Vamos lá, desce grua, mulherada, calma, a Duda tá chegando, aplausos pra ele entrar, pode entrar, Duda, vamos lá, ô Duda, cadê o chinelinho verde, Duda? O verde tá em casa, gente, hoje eu tive que vir com preto, tá bonito, hein Duda, olha a bermuda legal, olha Duda, não dá pra ver quase nada, né? Modelo, verão 2023, começa logo, criatura! Cada gravação tá parecendo um furo a mais, Duda, vamos lá, no 3, 2, 1, gravando, Duda! Fala, galera, tamo aqui pra mais um Pobre Show, o programa da família brasileira, e hoje o programa vai ser sensacional, toda vez eu falo isso porque sempre é sensacional, que culpa eu tenho? Se eu só trago um convidado maravilhoso aqui no nosso programa, né gente? Então, ó, é o programa que compartilha conhecimento, prêmio, brinde pra vocês, então, se você ainda não tá inscrito, se inscreve que nós somos o maior programa de pobre do Brasil, galera! Então, se inscreve, ativa o sininho, já deixa o seu like, segue a gente nas redes sociais e vamos que vamos! Tudo beleza, pobrezito? Tudo beleza, Duda! Ah, pobrezito, acabei de lembrar, se você ainda não visitou lá o nosso site, pobreshow.com.br, já vai lá, faz o seu cadastro rapidinho pra você ter acesso a um monte de coisa de graça, curso, ebook, planilha de graça! De nada, gente, de nada, né? O nosso programa é pra pobre, né? Ficou bonito, né, Duda? Ficou bem bonito, sabe? Ficou top, ficou bonito pra caramba, o site tá bem da hora. Vai ter bastante novidades, Duda! E a cada dia vai ter mais conteúdo de graça pra você. Duda, quanto é que você acha que eu tenho que pagar num curso, criatura? Vai lá no site, pobreshow, que tem de graça um monte de coisa lá, tá? Então, top! Pobrezito, o que a gente vai ter hoje aí? Vamos lá, Duda! Hoje nós teremos popcorn, top 5 da pobreza, nossa Hora da Xepa e nosso famoso karaokê, Duda! Quem canta seus boletos espanta! Maravilha! Então vai ser bom demais o negócio, o karaokê, eu tô sabendo que vai ter uma música. Nossa, gente, chega a arrepiar! Só de lembrar como é que ficou sensacional o nosso Quem canta seus boletos espanta! Olha, assista até o fim! Antes de começar, eu quero agradecer os patrocinadores oficiais aqui do Pobre Show, que fazem tudo isso acontecer, que é a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do Brasil? De Osasco? De Carapicuíba? Não! Do planeta Terra, gente! Então, patrocinador oficial aqui também do nosso quadro, Pobre Coen. E galera, temos uma novidade, temos um patrocínio novo aqui no nosso programa. Pobre Show tá voando, galera, tá voando, ó! Agora nós temos também o patrocínio da Acordo Certo, que é uma empresa top, super bem avaliada em todo lugar. No Reclame Aquiles tem o selo lá de nota ótima, tá? Todo mundo ama. O que que faz Acordo Certo? Renegociação de dívidas com até 99% de desconto. Imagina que você tem uma dívida de mil reais, você vai entrar lá no Acordo Certo, vai botar teu CPF lá no site deles, eles vão mostrar todas as dívidas que estão no teu CPF e vão mostrar qual a proposta pra você quitar aquela dívida por um valor bem menor. Tem gente que quita dívida de mais de mil reais por menos de 100. Então, dá uma olhada, lembra que o primeiro passo é que você quer mudar de vida, sair da pobreza? Vamos eliminar essas pragas dessas dívidas aí. E a Acordo Certo vai te ajudar muito a eliminar com descontão essas dívidas aí. Lembrando que eles têm parceria com as maiores empresas do Brasil, tá? Então, entra no site, dá uma olhada lá. Patrocinador do Pobre Show! E se você quer se tornar patrocinador também e participar e ser mencionado aqui em todos os nossos programas, entre em contato pelo WhatsApp aqui que a nossa equipe vai falar com você. Certo, pobrezito? Certo, adulto. Vamos chamar o nosso convidado? Agora, adulto. Cara, o nosso convidado, gente, o cara tem um currículo, cara, é formato, é tipo o pobrezito, assim, sabe? Você pega o currículo dele, tem duas linhas, gente, é a data de nascimento e o nome. Não, o nosso convidado é um cara que manja demais, especialista, é colunista, é escritor. Fiquei sabendo que ele vende até Yakulti nas horas vagas. O cara faz de tudo, trabalha na XP, é um dos chefos. Falaram que ele é quase dono da XP já, hein, gente? O cara, ó, vamos ver, vamos ver a história dele. Eu vou pedir emprego, será que ele vai me dar emprego? Não, cala a boca, pobrezito. Você é meu menor aprendiz. Ah, Duda, vou pedir pra ele me adotar, Duda. Hoje eu saio rico daqui. Mano, ó, e ele manja muito e a gente vai conversar aqui sobre comportamento e emoções, como isso tá atrelado, é envolvido, influencia muito a nossa vida financeira e sobre finanças familiares. Vai falar sobre como educar e falar sobre finanças com seus filhos. Então, sem mais delongas, quero chamar aqui Thiago Godó. Fala, meu amigo, papai financeiro, tudo bem? Caralho, que honra estar aqui no Pob Show, cara. O prazer é meu, meu, entra aí, não repara a bagunça, hein? Onde você está aqui? Posso acertar, fica à vontade aí, mano. Cara, seu look é muito da moda, assim. Ah, é que tem que ser, né? Eu tenho uma imagem a zelar, né? Eu sou o primo pobre, né? Você está maravilhoso, cara. O importante é que eu cortei a unha, gente. Esses dias eu vim aqui de chinela e quando entrou no ar, eu reparei que o convidado ficava olhando para o meu pé toda hora. Eu falei, cara, o que está acontecendo? É que eu vi que a unha, gente, estava parecendo um gavião aqui, gente. Então, hoje eu cortei a unha para ficar bonitinho. Muito bom. Eu trouxe um presente para você aqui. Opa, é mesmo? Meu livro, Emoções Financeiras. Maravilha. Um amuleto também, ó. Um amuleto aqui, ó. Da hora. Ah, é um coração? É um coração. Não, pobrezito, você é a menor aprendiz. Fique quieto. Pobrezito, a gente vai arrumar para você também, cara. Da hora. Já, já a gente vai falar tudo sobre o livro Emoções Financeiras do Thiago Godói. E calma que vai ter prêmio para o dinheiro. Deixa eu aproveitar já também e dar o meu livro também. Deixa de ser pobre. Ele precisa, viu, também. Ele precisa. Valeu, hein? Ele está precisando, né? Ele está precisando. Muito bom. Estou sabendo que está passando por dificuldade financeira lá na casa dele, né, gente? A XP não está pagando muito bem. Cara, então, valeu pelo convite, por ter aceitado. É um prazer ter você aqui. Vamos conhecer tudo sobre a sua história. Saber sobre emoções e comportamento financeiro. Legal. Finanças para filho. Como é que você educa seu filho para ele não ser uma besta com a dada igual o pobrezito? Ai, desculpa, pobrezito. Eu pensei alto. Não era para te ofender, pobrezito. Me perdoa, viu? É isso, Dura. Eu te perdoo. Você é meu amiguinho. Assim que é bom. Galera, mas antes a gente vai conhecer tudo sobre a história do Thiago, que tem um Instagram chamado Papai Financeiro. Muita calma nessa hora. Vamos começar pelo nosso mural da humildade. Você mandou uma fotinha de quando você era criança ou adolescente? Cara, eu pedi para a minha mãe lá, ela mandou vários aí. Tem que tirar a foto da foto, né? Ela se empolgou. É, a foto da foto. Imagina, eu já sou um grisalho, cara. Tem 25 anos, né, gente? É, 25. De CLT, né? Da hora. Ó, a nossa produção separou algumas ali. Quantas vocês separaram aí, pobrezito? Ah, tudo. Eu tirei os nudes e coloquei aqui, ó. Roda a vinheta. Por favor. Vamos rodar a vinheta. Solta aí. Oi, gente. Qual dos dois você é ali? O de branco? Ali de baixo. Você é o de preto? De boné, de boné. Caramba, o que que é? É teu irmão? Meu irmão. Vocês são em dois? Somos dois. Só dois mesmo? Tiago e o... Victor. Victor? Victor. Da hora. Você fazia balé, viu? Tava fazendo espacate ali? O que que é isso aí? Rapaz, aqui é porque tinha uma montanha e aí descia, assim. Eu tava ali tentando tirar onda, que eu tava me arriscando. É. Uma criança... Onde que era isso? Você lembra? Isso daí, cara, é o litoral do Espírito Santo. Você é de lá? Família mineira. Mineiro, você sabe, né? Adoro. A praia de Mineira é o Espírito Santo. É o litoral de Minas. Você é mineiro, então? Sim. De onde? Juiz de Fora. Ah, que da hora. Carioca do Brejo, na verdade, né? Como chama? Juiz de Fora é na beirada do Rio de Janeiro, então a gente fala que é o Carioca do Brejo. Ah, é? Ah, tá no fundo dali. É, tá quase no Rio. Mas Juiz de Fora é uma cidade grande hoje, né? Sim, é uma cidade muito grande, tem 600 mil habitantes. Mas aí quem é dali, vocês preferem ir pro Espírito Santo do que ir pro Rio de Janeiro? Então, quem é de Juiz de Fora vai muito pra Cabo Frio. Que é aquela parte dos lagos, tá? Exato, região dos lagos ali. É basicamente 99% da cidade que vai pra praia e vai pra lá. Só que como meus pais são de Belo Horizonte, minha família é de Belo Horizonte, o pessoal de BH vai pro Espírito Santo. Ah, é? Normalmente, é. Não sei também o que se mudou. Na minha época, lá nos anos 90, isso daí. É, é. Então era pra gente ir, cara. Boa. Bota a próxima, pobrezito. Oi, gente. O que que é isso? É um berimbau, meu? O que que é esse negócio? É uma galinha? É uma galinha. Agora que eu entendi. Isso é na roça do meu avô lá. Ah, é? Eu e meu irmão também. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho um ano e cinco meses. Ah, pertinho. Muito próximo. E o teu irmão trabalha com finanças ou nada a ver? Não, meu irmão é arquiteto. Nossa, da hora, hein? Ele é professor, professor de arquitetura, é. Caramba, que da hora. Boa. Bota a próxima. Ih, mas o que que é essa galinha aí, meu? Rapaz, a gente ficava zoando com um bichão. É, na roça do meu avô lá. Você tava acostumado com essa vida de campo? A gente ia muito pra roça do avô nas férias do meio do ano. Ah, tá. Porque aí ficava lá, né? Aí, nessa época, eu acho que a minha avó já tinha falecido. Mas a gente ficava lá porque era, né, natureza. E tinha galinha, tinha... É da hora, né? Tinha vaquinha. É, vida... Cara, minhas melhores lembranças da infância... Isso é muito legal, né? É gostoso, né? Minhas melhores lembranças da infância são lá. Tá. Não sei porquê. Tem muita coisa. Lembro muito dessa época. É, cara. Era muito legal. Da hora. Caramba, é um trio aí? É o Kale-B? O que que é isso aí? Rapaz... Qual que é você aí? Eu sou da bateria ali, ó. Você toca bateria? Cara, não, mas... Não, eu tava lá só, né? O meu irmão toca a bateria. Tá. Mas a gente tava nesse bar em Recife lá, e aí... Tiramos a foto brincando nos instrumentos lá. Mas você toca alguma coisa, né? Ah, brinca um pouquinho com o violão. Ah, é? Um pouquinho no sax tenor também. É mesmo? Caramba, saxofone. Isso é um instrumento difícil, né? A gente fez conservatório de música. É só soprado. Conservatório estadual. Ah, é só soprar, é. Só soprar, é. É, assim, tão ferrujado, mas a gente brincava. Tem todas as técnicas lá, né? Caramba. E ali, o teu irmão é um desses aí? O meu irmão é do meio de azul ali. Do contrabaixo ali. Caramba, parece que é uma harpa ali, que tava no fundo. É uma harpa, cara. Nossa. E é um bar isso aí? Esse bar é meio gourmet, né? Cara, é um bar antigão, assim, das antigas lá de Recife. E aí, eles têm esses instrumentos antigos, assim. E você fez conservatório de música? Fiz. Ó, que da hora. Dos oito aos quatorze anos. Bastante, hein? É. Ó. Era o conservatório estadual que tinha na cidade. Acho legal quando o cara chega e fala assim, ah, eu arranjo um violão. Aí o cara vai ver a mão e a mandou costa o cara, né? Toca pra... Top, da hora. Então, vai pro nosso mural essas fotos aí. E a segunda... Tem uma aqui, Duda. Tem mais uma? Opa, manda aí. É uma recente. Ah, que da hora, meu. Qual que é o nome da família aí? Aqui é a Angelina, pequena, e a Isabela, minha esposa. Que da hora, hein? Quanto tempo tem a Angelina? Essa foto, ela tinha dois anos, ela tá com dois anos e quatro meses. Nossa, que da hora, hein, meu. Top. Fugitinho. E eu vou perguntar já, já, por que esse negócio do papai financeiro? Mas, vamos com calma. Vamos por partes. Segundo a tradição do nosso programa, aqui é o programa da família brasileira, que além de conhecimento, a gente dá prêmio pra audiência. O que você tem de legal pra liberar pra galera aí, hein? Rapaz, eu trouxe PIX pra cá, P... Muda. Olha lá, ele tá fingindo que é você só pra dar PIX, ó. Ele quer o PIX, né? Rapaz, fazendo por merecer, a gente arruma um PIX, né? Você vai dar um PIX? Mas o PIX, não. Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar educação primeiro. Tá. Então, eu vou oferecer cinco livros... Boa. ...pra galera aí. Emoções financeiras. Exato, porque o Pobrezito, você tem audiobook. Não, Pobrezito, você fica pedindo livro pra todo mundo e não lê nada. Mas em casa precisa nivelar lá os móveis. É, pra segurar a porta, né, safado? Vai aprender a ler primeiro, Pobrezito. Cinco livros esse aqui, então? Cinco livros. Da hora. Isso, vocês vão sortear aí, né? Esse livro, eu... Cara, ele... História curta, né? Mas eu peguei o meu trabalho de mestrado, que eu estudei 400 pessoas endividadas, e traduzi o que eu achei lá pra uma linguagem pra pessoa se conectar e ela começar a melhorar de vida financeira. É um livro bem feito, né? Ele tem coloridão aqui na planilha. Tem muito exercício, tem atividade, tá vendo aí, ó? Caramba, que da hora. Ele é bem prático, assim, é um guia mesmo pra pessoa fazer e... Top. E onde que a pessoa compra, caso ela não ganhe? Ó, fica atento no chat, a equipe vai fazer perguntas e quem for acertando vai ganhando os livros aí. Cinco livros, então, né? É, cinco livros. Maravilha. E pra comprar, onde é que ele tem? Pra comprar nas livrarias ou Amazon. Ah, tem lá, então tá. Amazon tá à vontade lá. Da hora, da hora. E você tinha falado de alguma planilha? O que é esse negócio aí da planilha? Também tem a planilha da família. Como que é isso? Planilha do Papai Financeiro. É uma planilha simples, mas que já ajuda a pessoa a organizar a vida financeira dela. Tem de ser paradinho lá, organizar as finanças, investir, sonhos, objetivos. E dá pra liberar pra todo mundo essa planilha? Tá pra todo mundo, essa daí é pra galera. Aí, galera, então, ó, planilha de organização. Vamos deixar o link aqui na descrição? Não, não, Duda, vamos liberar no nosso portal lá no site. Ah, é verdade. Então, vai estar no nosso site pobreshow.com.br. A gente vai colocar lá. Só você fazer o cadacinho, botar teu nome, e-mail, telefone e pronto. Aí você pode acessar todo o conteúdo de todo mundo que já veio aqui no nosso programa. A gente tá tentando fazer o maior site do Brasil com conteúdos de graça pra você. Então, vai estar lá no pobreshow.com.br. E os cinco livros, você fica atento aí, tá? Porque vai ter pergunta no chat ao vivo. Lembra que é sempre de segunda às oito. E aí, quem for acertando, vai levar pra casa o livro do Thiago Godói. Maravilha. Agora, vamos lá. Thiagão, quer uma água? E o Pix? Falar do Pix e nada do Pix? É pobre é uma raça, né, gente? Só tudo é dinheiro pra pobre. Estudar não quer, né? Você sabe que esse é um problema, né? O povo quer ganhar dinheiro. O pobrezito é o referencial de muita gente. Quer ganhar dinheiro, mas não quer estudar. O Pix não cai no céu, não, pobrezito. Eu sei, mas sabe a conta. Vai trabalhar. Faz por merecer, pobrezito. Mostra ser um bom funcionário aqui do pobre show. Quem sabe você comece a ter um salário. Põe uma aguinha aí se você quiser. Pode deixar na mesa aí, tá? Esse tambor é uma mesa, na verdade. Ô, Thiagão. Conta pra gente aí, sem pressa. Qual que é a sua história, mano? Da onde que você veio? O que que você já fez? O que que você já trabalhou? Como é que você chegou onde você tá hoje? O que que você faz hoje? Fala aí. Legal, legal. Pô, tem bastante cabelo grisalho, hein? É. Vai demorar. Bom, sou mineiro, criado em Juiz de Fora. Meu pai, funcionário público. Estou trabalhando na Embrapa. Uma empresa mista, né? Quase o dia inteiro na Embrapa. Minha mãe é professora. Ah, é? Depois ela começou a trabalhar com figurino de teatro. Caramba. Fazer roupa pra teatro. Ah, é? É. A gente... Cara, vida simples, mas meu pai investiu na nossa escola, né? Então, pagou uma escola muito boa. E tanto eu quanto meu irmão conseguimos fazer uma faculdade federal. Estudamos lá. Lá de Juiz de Fora, né? Lá de Juiz de Fora. Eu fiquei lá até me formar lá na Federal, na UFJF. Nessa época eu era professor de inglês. Era o que eu fazia. Você era professor de inglês? É. Mas você aprendeu, tipo, na adolescência? Cara, eu aprendi a vida inteira, assim, autodidata, fazia curso. Eu sempre gostei de idioma. Depois fui estudar alemão, fui estudar francesa. É mesmo? Você fala isso aí? Cara, um pouco, né? Eu também, mas deixa quieto. A gente fala um pouco, mas inglês eu me dediquei mesmo, né? Tá. Eu gostava muito. E tinha um sonho de morar fora, de sair pro Brasil e tal. Aí eu era professor de inglês. Na época que eu me formei, a dona do grupo de escola... Em quem você se formou? Em administração. ADM, tá. ADM. Na Federal de Juiz de Fora. A dona lá do grupo... Posso falar? Marca? Pode, à vontade. Eu era professor de várias escolas, inclusive da Associação Cultural Brasil e Estados Unidos, que era onde eu tinha estudado, que é uma associação sem fins lucrativos. É. E aí, pô, adorava dar aula lá, mas também era professor da Wizard. Tá. E a dona lá tinha cinco escolas da Wizard, né? E ela queria abrir mais, ela queria que eu entrasse de sócio, queria que eu fosse, né? Empreendesse lá em Juiz de Fora, cara. E eu não queria. Era a oportunidade que eu tinha na época lá. Ou era isso, ou era fazer concurso. Eu não queria fazer concurso. Ou era fazer treininho em empresa, mas também não me chamava atenção isso na época. E, bom, aí eu juntei um dinheiro e fui para os Estados Unidos. Consegui um visto de trabalho lá. Consegui realizar meu sonho de ir lá um tempo. E, cara, assim, eu consegui o trabalho que apareceu, né? Eu até, na época, consegui o trabalho até daqui do Brasil, né? Porque, cara, não tinha nem rede social. A gente fez um... Tinha o Zoom já, acho que era o Zoom. Aí fiz uma reunião de Zoom, a mulher falou assim, olha, o seu inglês é muito bom, você tem condições de performar nesse trabalho aqui, mas se você não performar, você é demitido, porque lá não tem essa coisa de carteira de trabalho, né? Esse monte de coisa de lei, né? Isso não, cara. Você não vai bem, no outro dia você vai embora. Tá. Eu falei, cara, beleza, eu vou. O pior que pode acontecer é ter que me virar para conseguir um outro emprego ou ter que voltar para o Brasil, né? Eu nem sabia direito o que era. Ela falou lá, face-to-face fundraising. Falei, legal, beleza. Face-to-face fundraising. É isso aí que você vai fazer. Face-to-face. É lícito. É, então beleza. Cara, e eu fui para lá na Coragem, era inverno, assim, era no começo, final do outono, início do inverno. E o trabalho, basicamente, hoje em dia existe isso aqui no Brasil. Você vê o Greenpeace fazendo isso, você vê Médicos Sem Fronteiras fazendo isso. Mas há, sei lá, mais de 15 anos, quase 20 anos, atrás não existia isso no Brasil. Basicamente, o trabalho é você arrecadar padrinhos, madrinhas, né? Para projetos educacionais, para projetos sociais e educacionais do mundo inteiro. Bicho, eu tinha que ficar na rua tentando convencer a galera a colocar um cartão de crédito e pagar 22 dólares na época para uma criança, para bancar, era uma ONG que captava recursos. Meu, foi o pior emprego da minha vida durante, sei lá, duas semanas, porque, porra, aconteceu de tudo, assim. O cara me assou me bater, um carmário lá, o cara que me bateu porque eu estava na frente dele. Um monte de gente me mandava para aquele lugar o tempo inteiro. Imagina, frio. O cara chato. O cara chato, pô, para aí, me ajuda aí, né? Eu não sabia fazer, não sabia parar ninguém. E eu sabia que eu ia ser mandado embora. Falei, pô, vai dar ruim. Frio pra caramba, cara. Ficava assim, não é frio. Passando frio na rua. Não é frio de Osasco, não, não é frio de São Paulo aqui, não. É frio, frio, né? 15 graus, você está com frio. Não, era menos 10. Você é louco, mano. O dia inteiro, cara. Assim, menos 10, você começa a falar assim, seu queixo não mexe direito. A unha roxa já, né? Horrível. Bom, eu estou contando tudo isso. Está vendo, pobrezito? Eu tenho empregos piores que o seu. Ah, rapaz. Vai lá para os Estados Unidos ficar vendendo negócio de criança aí. Vai lá para os Estados Unidos. Nunca mais reclama que você trabalha de graça para mim, porque tem coisa pior. Rapaz, a galera fala nos Estados Unidos, né? Passei a perda. Mas, bom, estou contando isso aí para... Você falou que para não ter pressa. Para falar por que eu cheguei onde eu cheguei. Esse emprego mudou a minha vida. Eu estava querendo uma experiência. Foi a pior experiência da minha vida durante um tempo. Depois, eu consegui entender, cara, como é que eu conseguia parar a menos 10 graus uma pessoa na rua e convencer ela a apoiar o meu projeto. Eu aprendi ali passando mal. E eu consegui identificar o tipo de pessoa, o tipo de pessoa que parava, o tipo de pessoa que queria parar só para conversar, o tipo de pessoa que queria parar para poder realmente apoiar. Comecei a entender que o ser humano, ele é muito difícil. Ele é... O ser humano é uma coisa que tem, assim, cada um de um jeito. E aí, eu comecei a mandar bem. Nesse trampo mesmo? Nesse trampo mesmo. Comecei a mandar bem. Comecei a assinar um monte de gente. E aquilo ali me fez ir para uma outra visão sobre a minha capacidade mesmo de trabalhar em qualquer coisa e realizar qualquer coisa que eu quisesse na minha vida. Passou, meu visto venceu. Passou um tempo. Eu não quis ficar também. Podia ter renovado. Eu quis voltar para o Brasil. Aí, eu voltei, cara. Nessa época, não tinha ninguém que fazia esse negócio de fundraising, que é captação de recursos. Pouca gente fazia captação de recursos aqui no Brasil. Tá. Sempre para a ONG? É, para projetos sociais, no caso, eu foquei em educacionais na época. Tá. E aí, cara, eu entrei logo numa organização no Rio e trabalhava com inclusão digital, ensino de cidadania. E aí, fiquei quatro anos lá. Aí, foi um crescimento muito grande. que eu comecei a fazer projeto lá com a Dell. Aí, eu conhecia lá o Michael Dell, que é o cara que fundou a Dell. E o cara botava 10 milhões de reais num projeto. Era um projeto para levar tecnologia e educação de computador para pobres? Para comunidades no Brasil inteiro. Na verdade, 16 países. Caramba. Na época, a gente chegou em vários países da América Latina, Colômbia, México. Também abrimos em Portugal lá para refugiados, para imigrantes. E, bom, foi uma época que foi muito interessante, porque eu comecei a ver que tinha um mercado muito grande disso, de educação e captação de recursos. Comecei a me especializar nisso. Aí, teve um ano que eu ganhei um prêmio de captação de recursos. E aí, meu nome ficou um pouco em evidência na época. E aí, eu cheguei na educação financeira por isso. Eu não vim do mercado financeiro e virei educador financeiro, como muita gente que você deve trazer aqui e faz. Eu era da educação, da captação de recursos, das parcerias, dos projetos educacionais. E aí, a pessoa que estava construindo a Associação de Educação Financeira do Brasil, lá na época, a EF Brasil, me convidou para um processo... Eu morava no Rio, me convidou para um processo seletivo aqui em São Paulo, e eu vim e passei no processo seletivo. Aí, eu mudei para São Paulo, isso tem 10 anos, e eu fiquei 6 anos nesse projeto. E eu conheci a educação financeira, a gente fez projetos de educação financeira nas escolas públicas no Brasil inteiro. Fizemos um projeto de educação financeira para mulheres do Bolsa Família. O projeto ganhou vários prêmios, já está na terceira edição. É um projeto que se pode encontrar hoje, está no Ministério da Cidadania. Ele adotou o projeto. É uma Futuro na Mão. Futuro na Mão. Ensina Educação Financeira para Mulheres Beneficiárias do Bolsa Família. E, escola pública, a gente fez um projeto com 20 mil alunos, 2 mil professores. Fizemos para aposentados de baixa renda também. E aí, eu fui mergulhando, fui entrando nesse assunto, fui estudar isso também, fiz um mestrado para estudar pessoas endividadas. E não parei. Aí, não parei, fui para a XP depois. Estou há 4 anos ainda com esses projetos da XP, de educação financeira. Abri o Papai Financeiro. Hoje, o que você faz na XP? Cara, hoje, na verdade, eu estou na Rico, que é uma corretora da XP. Tá. XP, eu fiz XP Educação. A gente reformulou a XP Educação. Depois, abrimos o Instituto XP. É um instituto que você conhece, que você até ganhou o prêmio. Prêmio Financeira Transforma, né? O Instituto Financeira Transforma. E premia iniciativa de educação financeira no Brasil. Tá. E agora, eu estou na Rico, que é uma corretora do grupo XP. e virou um banco agora, um banco digital também, né? É. Então, eu estou fazendo toda a parte de educação financeira, finanças pessoais da Rico. Tá. Aqui, podcast, eu vou te chamar, inclusive, podcast, que eu jogo na roda. Ah, é? A gente faz na roda gigante. Como assim, na roda gigante? Tem a roda gigante ali. Ah, na roda lá? Tem a roda, é. Aí, gente, me chama, que eu não vou ter que pagar o ingresso lá. Não, é lógico, cara. Eu sabia que ia chegar uma hora que eu não ia ter que pagar, gente. Para quem não sabe, a Rico tem uma roda gigante enorme na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, é um negócio top lá, né? É, bem legal. Vocês fazem o podcast dentro da roda? Caramba, que da hora. E aí, eu chamo casais, não só casais também, mas... E a gente sobe e joga na roda, e vai falando de dinheiro, falam umas tretas lá de vez em quando. Ah, é? Que da hora. Faço podcast, faço editorias, faço colunas. É, então, você é colunista também, de alguns sites. Escrevo no Infomani, Escrevo na Vida Simples. Sempre na parte de educação financeira. Sempre na parte de educação financeira e desenvolvimento pessoal, sabe? Acho que é uma área mais ampla. No fim das contas, educação financeira é desenvolvimento pessoal. Também, né? Também. Porque eu acho que a gente tem que ampliar. Quando eu fui estudar, fazer o mestrado lá, eu comecei a ver mais de perto que a questão de lidar com o dinheiro não se resume a você saber do produto financeiro, você saber do que você dever. Isso é legal, é importante. Mas está muito mais na forma como a pessoa lida com o dinheiro dela no dia a dia, né? Sim. Então, eu tenho me aproximado muito da psicologia, da psicologia do dinheiro, da economia comportamental, que fala de comportamento financeiro, como é que a pessoa se comporta com o dinheiro, como é que ela erra, como é que ela pode acertar. Sim. Coisas que eu trago no livro, inclusive. Boa. E é isso, cara. Estou aprendendo muito, estou compartilhando o que eu aprendo. e falo para famílias, né? Então, vamos falar bastante aqui sobre esse negócio de finanças comportamentais, como que a inteligência emocional, esse negócio influencia. E por que você foi parar nesse negócio de família também? Tem a ver com o nascimento da sua filha, você ter criado o perfil papai financeiro, ou... Ah, e também comenta sobre aquele estudo que você fez com 400 pessoas. Tá, legal. Bom, é... Papai financeiro aconteceu porque eu virei pai. E vou resumir também essa história. Eu nunca fui... Eu nunca... É coisa de internet, eu até estou aí, né? Até que está crescendo o papai financeiro, bastante. Mas eu sempre trabalhei nesses projetos todos de educação financeira, nessa parte mais acadêmica, de estudar por que a pessoa está usando de um jeito, por que está de outro, qual metodologia que funciona melhor para a pessoa aprender e aplicar. Então, sempre nessa parte também de gestão do projeto, parcerias, né? A gente fez parcerias com o governo, fez parceria com empresas. Essas partes... Então, eu apresentava e tudo, fazia palestras, mas muito nessa parte mais institucional, vamos dizer assim, né? De você apresentar um projeto para tomadores de decisão e tal. Nunca fui para a pessoa na ponta, assim. Algumas palestras para escolas também eu fazia, mas quando eu fui para a XP, a gente começou a fazer conteúdo para o XP Educação. A galera falou, cara, você vai ser professor aqui, porque você está estudando isso, você está fazendo... E eu comecei a fazer, gravar curso para a XP Educação e comecei a gostar de falar de finanças. Cara, que legal. Me realizando mais nisso daqui do que na parte que eu fazia antes, que sempre foi mais de gestão, né? Comecei a gostar bastante e aí eu abri o Instagram. Na época era psi financeiro. Psi? Psi, porque eu falava muito de psicologia e o dinheiro, né? Psicologia financeira e tal. E eu comecei a fazer no Instagram um pouquinho. Só que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, o Conselho Federal de Psicologia vai atrás de mim um dia. Quem é esse cara aí, né? Esse cara não é psicólogo, né? Não está falando de psifinanceiro aí. Eu falei, cara, vou mudar meu nome de Instagram. Eu não via nada legal, não via nenhuma ideia. E aí, cara... Bom, você não é pai ainda, né? Ainda não sou pai, não. Tem só o pobrezito aqui, né? Cara, o pobrezito, você é pai? Eu sou... É filho, né? O Duda é meu filho. Mas, cara, assim... Quando eu descobri que eu ia ser pai, não dá pra explicar. Só que quem é pai e mãe sabe. Muda, muda alguma coisa lá que não dá pra explicar. Então, mudou, assim, de um dia pro outro a notícia. Você falou, cara, cai a ficha, vai cair aos poucos, né? A ficha da mãe cai mais rápido, porque ela sente na barriga lá. O pai vai demorando mais pra cair a ficha. Mas mudou a minha vida. Aí eu falei, cara, eu vou falar desse assunto. Que eu... Uma coisa que eu tenho certeza que eu vou ser pro resto da vida é pai. Posso mudar de profissão, posso fazer qualquer coisa, mas eu sempre vou ser pai. Então, eu quero aprender sobre paternidade. Aí eu comecei a seguir umas pessoas que falavam disso. Aí eu fui seguir o Piangers. Não sei se eu conheço o Piangers. Não. Cara, é um cara fantástico que você pode trazer aqui. Piangers? Piangers. Marcos Piangers. Ele é um cara que... É fantástico. Eu conheci ele, inclusive. Entreguei meu livro pra ele. Aí eu vi um vídeo do Piangers, falando lá de paternidade. Eu falei, cara, que legal, né? Ele tem um livro que chama Papai é Pop. Papai, na hora que eu bati o olho no Papai, eu olhei pro meu Instagram e falei, cara, Papai Financeiro. É isso. Aí pegou, né? Pegou. É isso que eu vou fazer, Papai Financeiro. Aí eu mudei o Instagram, já corri atrás de registrar o nome, né? É, pra garantir. Pra garantir. E aí, assim, porque aí eu tô aprendendo, né? Você vai lendo um livro de paternidade, um livro sobre parentalidade, né? Que é paternidade e maternidade, né? E você vê como é essa disciplina positiva, né? Coisas que são estudadas por especialistas sobre como você pode lidar com uma criança melhor, né? E aí eu leio, eu estudo e eu compartilho. Então tem sido isso também. Acabou que juntou muito essa coisa do família, paternidade, parentalidade, né? Maternidade e paternidade. E relacionamentos também. Tá. Relacionamento de família, você fala. Família. Marido e esposa. Filhos. Tá. Da hora. Então, galera, vamos começar já a falar sobre esse assunto. Finanças na família. E isso aí, tem gente que apanha nisso aí, né? O que tem de rolo, o que tem de divórcio, né? Por causa de problemas financeiros e falta de inteligência financeira. Vamos até falar sobre um negócio aqui. Infidelidade financeira no casal, né? Mas antes, quero só lembrar da Acordo Certo. Se você tá com alguma dívida no teu CPF, entra no site deles, coloca lá o seu CPF, faz uma consulta, lá vão aparecer as dívidas que estão no teu nome. E a Acordo Certo consegue renegociar dívidas de tudo quanto é tipo, com descontos de até 99% de desconto. É só entrar no site, consultar o que tem no teu nome e lá vai aparecer a proposta. Até 99% de desconto. Galera, tem gente que paga dívidas absurdas por um valorzinho bem pequeno graças ao serviço deles. Empresa top, super bem avaliada e recomendada por todo mundo que usa. Segue eles no Instagram e faz uma consulta lá. O link tá aqui na descrição. Tiagão, a partir de que idade que você acha ideal ou possível começar a falar sobre dinheiro com os seus filhos? Com uma criança, né? Posso pegar um jujuba aqui? Ah, pode. Tá bom, doutor. Fica à vontade aqui. Volta comigo o que você quiser aí. A resposta. Ah, quer mais água também? Manda aí. Eu aceito, obrigado. A jujuba é... É só coisa de qualidade, viu? Cara, eu... Fica à vontade aí. Infância pura, né? Esses dois são temáticos? É porque a gente tá falando de infância ou assim mesmo? Não, é que é barato mesmo. É barato. Então, é barato e a gente compra esse. Temático, né? Temático de preço, né? E, ó, falar em temático vai ter um karaokê especial hoje aí, hein? Pra esse assunto de finanças aqui na infância. Quando que dá pra começar a falar sobre finanças com os filhos? Rapaz, o seu filho, sua filha, ele vai ver desde que ele nascer como é que você lida com o dinheiro. A gente se preocupa muito no que falar pros nossos filhos, mas o mais importante é o que você vai fazer que ele vai ver. Porque a criança, desde antes de adquirir linguagem, ela vai olhar, observar e vai naturalizar. Ó. Eu botei no avião, mas o relógio tá falando comigo. Botei o telefone no avião. Então a criança, ela vai olhar o que você faz e ela vai achar aquilo normal. Se você tem uma vida financeira estável, se você compara preço, se você organiza a tua vida financeira, planeja, faz as coisas direitinho, ela vai olhar e vai entender que aquilo ali é o certo, é o normal. Se você vive endividado, enrolado, faz dívida, briga por dinheiro, discute com a tua moleque para o dinheiro, ela vai olhar e vai falar isso aqui é normal. Ela vai criar uma visão que na psicologia do dinheiro chama script financeiro, um modelo de dinheiro que vai ser o normal dessa criança. Então pai e mãe que quer falar de educação financeira com filhos, primeiro se organiza financeiramente e coloca o assunto dentro de casa, conversa com a esposa, conversa sobre isso de forma natural, de forma leve e a criança vai percebendo aquilo ali no dia a dia dela. Isso é o mais importante. Tá. O mais importante. É interessante, né, que você falando isso, dá a entender que tipo assim, antes de querer ensinar sobre finanças para o teu filho, você tem que estar falando sobre isso com o teu cônjuge, né, porque antes de chegar nessa fase da escrita e tal, ele vai aprender pelo que ele vê, a ideia é essa. Ele vai aprender. Na psicologia do dinheiro tem uma linha que estuda, que é chamada de duas linhas importantes, né, heranças intergeracionais e o processo de socialização econômica. Caramba, você é chique, hein, meu? Chique, né? O que é herança intergeracional? É o que você veio absorvendo da sua família de lá para trás. As crenças que seus pais tiveram vieram dos seus avós. As crenças que seus avós tiveram vieram da história dos bisavós e por aí vai. Então isso tem uma influência muito forte na nossa vida. O que é socialização econômica? Uma criança até sete anos ela passa por esse processo. Todos nós passamos por esse processo. Os primeiros sete anos de vida é quando a gente vai descobrir o que é o mundo do dinheiro. O que é o mundo do dinheiro? Com sete anos? Até os sete anos. Só que não é o mundo do dinheiro de um adulto, é claro. É o mundo do dinheiro de uma criança. O que é o mundo do dinheiro de uma criança? Como que essa família lida com os recursos? Qual que é o significado do dinheiro para essa família? Então do zero até o sete ela vai aprendendo por observação. Observação e muito por sentimentos. Então por exemplo, não importa, você pode ter dinheiro e viver estressado por dinheiro. Essa criança vai associar dinheiro ao estresse. Tá. Pode ter dinheiro, pode estar ganhando uma grana, fica brigando por dinheiro em casa, dinheiro é briga. Dinheiro é briga, dinheiro é problema. ela vai... E normalmente dinheiro é um ponto de problema na maioria das famílias, né? É um ponto de problema. Só que você não precisa deixar que isso seja um problema recorrente explicitamente para a tua família. Pode ser um problema, você pode estar preocupado com aquilo, mas você não precisa tornar um problema algo que vai ser doloroso. Todo mundo tem problema e o dinheiro vai ser um problema para muita gente, com certeza. Mas você brigar por isso, você discutir por isso, você não organizar... A mesa do jantar. Sentimentalmente... Exato. Se for uma coisa dolorosa, se for uma coisa que tem uma energia de briga, de problema, de discussão, ela vai associar isso a problema o tempo inteiro, ela vai se afastar disso. Agora, só para ficar claro, eu conheço de famílias, inclusive tem várias histórias aqui nesse livro, que tem bastante condição financeira, não precisa comprar, não precisa comprar jujuba, pode comprar, vai lá mais caro, e que estão discutindo, estão com problema e os filhos estão tudo problemáticos, porque não tem um equilíbrio em casa, tem muita. Não é essa coisa de pobre, né? Como é que você equilibra isso na tua vida? Como é que você coloca? Beleza, a gente está passando dificuldade financeira? Estamos. Como é que a gente pode se organizar para que isso seja um combinado aqui dentro de casa? Estabelecer combinado, estabelecer responsabilidade, estabelecer objetivos em conjunto. Então, é aquela coisa da comunicação, comunicar, dizer, isso é uma coisa que tem que ser feita todo dia. Né? Sim. E é óbvio isso, mas para muita gente não é óbvio. O óbvio tem que ser dito. Diz uma coisa, você escova o dente, Duda? Escova? Menos do que deveria, né? Mas o que acontece se você comer essa jujuba toda e ficar três dias sem escovar o dente? É, vai lascar a cárie. Vai ter que ir no dentista, ficar com bafo insuportável, né? Está ouvindo, pobrezito? Vai ouvir nas dicas aí. Mas isso é óbvio, né? Vamos escovar os dentes, mãe? Fala do desodorante também, se eu puder. Ó, a pessoa sabe que tem que escovar o dente, é óbvio. Mas não era óbvio há 200 anos. Antes de ter fábrica, antes da Revolução Industrial. Não tinha nem escova, não fabricava escova. Então, a família não tinha escova. Quando tinha escova, era uma escova para todo mundo. Benz a Deus, hein? Benz a Deus, né? Nossa. Isso é óbvio hoje, mas não era antes. Saber falar sobre dinheiro de forma leve, de forma positiva e de forma estruturada, para muita gente é óbvio, mas para a maioria das pessoas não é. Agora, é treino, é é como escovar o dente, é como olhar para os dois lados na rua antes de atravessar. Você treina uma criança e um jovem para poder pensar assim. Seja o exemplo, fale desse assunto e deixe a coisa leve, sabe? Porque você não vira um peso para a criança. E aí, isso aí, então, é a fase do zero aos sete anos. Então, só trazendo aqui, né? Vamos lá. Que, então, como a gente não tem educação financeira nas escolas, o pai e a mãe são a maior referência de finanças para o filho, né? Então, é uma responsabilidade grande, né? Esses dias, alguém me perguntou, né? Duda, a responsabilidade de ensinar sobre educação financeira é da família ou é da escola? Bom, seria que fosse dos dois, né? Só que a escola, a gente já sabe que não ensina, tá começando a ensinar agora, né? No ensino fundamental aí e tal. Então, é dos pais. Só que os pais vão ter que correr atrás para aprender, porque os pais também não aprenderam na escola, né? Então, vai ter que fazer os corres. Então, do zero aos sete anos, a criança, o filho, a filha, vai aprender principalmente por observação e tomar cuidado, então, para não tornar esse assunto de finanças um peso para que a criança não passe a relacionar o dinheiro a uma coisa péssima. Isso. Né? E tem uma outra coisa também que é assim, né? Acho que é no Segredos Aumento Milionária que o cara fala sobre esse negócio de coisa que a gente vai aprendendo desde criança, né? Um exemplo. Por exemplo, sabe um desafio que eu tenho no meu canal que foi um desafio para mim? A gente tentar girar a chave na cabeça e começar a relacionar a palavra economizar com realização de sonho e não com coisa chata. E não tem como... Uma criança sempre vai ouvir a palavra economia como coisa chata, né? Tipo, mãe, vamos no McDonald's? Não pode, está economizando. O inferno de economia maldita que eu odeio essa desgraça. Mãe, me compra um carrinho? Não, não pode que a gente está economizando. Já vai criando um negócio de... É o não, né? É o não, né? Tipo, eu odeio economizar porque sempre tem que economizar e eu não posso ser feliz, né? E o desafio da criança, o adulto tem esse desafio também, mas o cérebro da criança não está desenvolvido. Ele vai se desenvolver. O cérebro só amadurece com 21 anos. Tem muita gente que tem 60 que não amadureceu ainda, né? Mas, biologicamente, a gente tem um cérebro que vai se desenvolver durante muito tempo. Uma criança, ela tem muita dificuldade de enxergar prazo, enxergar o tempo e ver, pô, daqui a uma semana, daqui a um mês. Não existe para uma criança. Uma criança de 7 anos, 5 anos, ela não faz ideia do que é amanhã. 4, 5 anos, uma semana, talvez, no máximo, ela vai conseguir ver. Por isso que é a semanada para uma criança menor, a mesada. Então, enxergar prazo é muito difícil. O que dá pra ser feito até com a criança antes de 7 anos? Você colocar ela, envolver ela em desafios, em objetivos em comum. E que, claro, vão ter uma recompensa. E essa recompensa, ela não pode ser lá na frente, não pode ser no final do ano natal. Muito longe. Minha filha tem dois anos e meio. Ela é agora mesmo, hoje, nesse momento. Não tem uma manhã. Mas uma criança de 5 anos já tem uma noção. É você trazer coisas que são desafios. Vai no mercado. Você faz a lista de mercado? Você coloca um teto para gastar no mercado? Você deve ensinar muito isso no seu canal. Põe um teto, põe uma lista. Coloca a criança para poder interagir com isso. Fazer. Óbvio que isso não é mil maravilhas. Ela vai chorar muitas vezes. Mas coloca ela para brincar e contribuir. Ela não sabe fazer matemática ainda, mas ela consegue entender que existe um limite, existe um teto, existe uma dinâmica. Inclui a criança. Inclui a criança nessa dinâmica do... Fazendo o esforço agora, a gente vai ter a recompensa depois. Tá. Você aconselharia um pai levar o filho no mercado? Uma dica que eu dou, pelo menos, você vê se concorda. É assim, para que você está levando teu filho no mercado? é para ensinar ou é para... Você tem esse controle, essa educação financeira ou você é o tipo de pessoa que tudo que a criança botar no carrinho você vai levar? Aí lascou. É que vai dar o dobro do preço, né? Nem pelo preço só. Não é nem pelo valor. Você tem muito pai e mãe que... Tem dinheiro. Tá bom. Não é o valor. Não é o dinheiro. É a questão da consciência. Porque se eu, se você, independentemente do dinheiro, tá? chegar no mercado e sair comprando tudo que você vê pela frente que deu vontade de você comer, por exemplo. Lembra que o dinheiro não faça diferença nenhuma. É saudável isso no longo prazo? Não é. Você vai comer um monte de porcaria o tempo inteiro. Então existe uma dinâmica de controle, autocontrole. A criança, ela não tem autocontrole. O adulto já não tem, mas a criança tem menos ainda. Você trazer ela e colocar limite nas coisas faz parte do processo de criação dela. A limite é uma... não é chato, é o necessário. E entender limite é muito importante. Então a criança, você leva ela no mercado, transforma isso em um jogo de negociação. Aí que está uma palavra muito importante. Porque dá trabalho, Duda. Dá muito trabalho. É muito mais fácil deixar a criança em casa, comprar o mercado e voltar pra casa com as coisas. Ela nem vê isso. Claro que é mais fácil. Educar uma criança financeiramente dá muito trabalho. só que a recompensa vai vir. Ainda mais na frente. Quando você coloca, estabelece limite, você negocia, a criança entende que ela vai ganhar. O ganha, ganha. Você diz uma coisa, troca por outra. Então essa dinâmica de troca, de negociação, ela acontece o tempo inteiro. Acontece o tempo inteiro na vida da gente, não acontece? Você é casado, né? Sou. Não é negociação? Não tem negociar? Não tem? Às vezes você perde, às vezes você ganha ou você perde muito. Ou sempre perde. É, por aí. Às vezes você ganha, às vezes. Ou ela faz você pensar que você ganha. Mulher sabe fazer, a gente pensar que a gente ganha. Mas é uma negociação, um relacionamento. É a mesma coisa com a criança. Tem que negociar, tem que ter troca, tem que ter ela também tendo voz. Aí que está uma coisa muito importante. A gente tem a tendência ao adulto controla o adulto de sim ou não. Por que, por exemplo, a amizade, a semanada, é muito importante? Dar a amizade não é da educação financeira para a criança, não. Você tem que oferecer a ferramenta e ensinar ela a usar. A semanada, a amizade, a semanada é criança mais jovem, até 13 anos. Depois, para cima, você pode, 12, 13 anos, você pode oferecer a amizade. Depois ela vai trabalhar. É a dinâmica dela ter a vida financeira própria dela. A amizade é uma ferramenta para ela poder errar. Você colocar ali um dinheiro para ela usar no dia a dia dela, nas coisinhas que ela faz ali. É o lanchinho da escola, é o joguinho que ela compra, é o que você tem de condição para oferecer. Pode ser que você não tenha condição para oferecer em uma semanada amizade, mas se você puder um dinheirinho que for, é o dinheiro que ela vai usar ali para o dia a dia dela e ela vai gastar mais do que você deu. E ela vai errar, ela vai chorar, ela vai se frustrar. É importante que ela lide com isso. É importante que ela enfrente essa frustração. Muito pai e mãe vêm falar comigo da amizade e a criança gasta na metade do mês, já entrega mais dinheiro para ela ou desiste porque dá trabalho e aí começa a comprar na reatividade. Vai, me dá dinheiro. Não, menino. Vira uma dinâmica que a criança fica sempre dependente do aval do adulto. Isso é muito ruim. Vira uma dinâmica de controle de não, senão, de escassez muito grande. É importante que a criança tenha um pouco de autonomia na vida dela. Tá. com a amizade funciona. E aí, então, você dá a amizade para ela, você vai estar ensinando já sobre prioridades, tipo, mãe, acabou meu dinheiro. Ué, você comprou tudo em doce? Isso é fundamental. E você vê que tem muito adulto que ainda tem esse tipo de mentalidade porque não teve essa noção muitas vezes, né? E aí, um grande problema é o do pai que fala assim o tempo todo também. porque você vai criar um monstro, na verdade, né? Cara, o sim o tempo todo é preguiça, né? A gente fala muito não por preguiça e muito sim por preguiça. Porque você fala sim, você está dizendo assim, tá bom, vai fazendo aí, não estou com tempo, não estou com energia. E, claro, dá trabalho pra caramba. Ser pai, ser mãe de verdade, né? Dá muito trabalho, não é só você levar no pai, é muito pai aí que acha que é pai porque oferece uma pensão merreca pra mãe e pega o filho do domingo e vai pro parque e acha que é pai. Cara, cuidar de filho, dar banho, dar comida, levar pra escola, tá doente, tá chorando, paciência, tem que educar. Cara, é um trampo mesmo e dá trabalho, a gente tem que falar sobre isso. Dizer não o tempo inteiro por piloto automático, é muito ruim, você tem que pensar do que você está falando pra criança. Dizer sim também. Você cria uma criança que sabe que na insistência ela vai ganhar, sendo que o limite, ela não entendeu o porquê do limite. Ela só sabe se o pai dizer sim, se é sim ou se é não. Ela não entendeu o porquê do limite. E ela vira uma criança que vai, eu vejo casos absurdos de o pai diz não o tempo inteiro, a mãe diz sim o tempo inteiro, a criança vira um mini manipulador, um ditadorzinho, mirim. É importante a família ter um alinhamento, é importante que o casal tenha um alinhamento, se está junto, pra que o sim de um seja o sim do outro e o não de um seja o não de outro também, pra que tenha uma regra específica do que sim, do que não e deixar a criança também entender limites. e aí a gente pode falar de N exemplos aqui de como a gente pode estabelecer limite com o dinheiro. Ah, mas só uma coisa, segura nisso o limite. Sabe uma coisa que a gente, pelo menos eu, desde sempre, da época dos avós e tal, é muito comum aquele negócio, né, mãe, me dá dinheiro pra não sei o que lá, vai pedir pro teu pai. E isso cria uma ideia, né, de que é sempre o homem que é o responsável pelo dinheiro. e hoje em dia e sempre, na verdade, tem muita mulher que lida muito melhor com o dinheiro do que o marido. Com certeza. Né, e esse tipo de resposta talvez é por preguiça, né, vai ver com teu pai lá, tipo assim, vai lá ver com teu pai que teu pai é, você vai achar que ele que é chato e não eu, né, ou o contrário também, né, vai falar com a tua mãe lá, se tua mãe deixar é não, aí ele já sabe que a mãe vai falar não, só que aí a mãe que fica com uma chata do negócio, né. Isso é, já tá anotando aqui. A gente delega pro outro, a gente não tem autorresponsabilidade, não assume as coisas e quer jogar o chapéu que eu sou o pai legal pra ver com a tua mãe. Isso daí, cara, é muito prejudicial pra criança e pro casal, porque isso vai dar problema em algum momento, né, e o limite ele é uma coisa difícil de acontecer até pra nós adultos, né, colocar o limite e respeitar o limite sempre. Existem flexibilidades, tem dia que você vai estar cansado e vai falar, tá bom, moleque, vai lá, né, mas quando a criança vive um lugar, uma casa organizada, onde ela sabe o que pode, não pode, e ela sabe que existem repetições, a rotina é muito importante, eu falo muito isso, cara, a rotina é libertadora, quando você estabelece horário pras coisas, quando você estabelece regras, não é viver numa ditadura, mas é ter, né, coisas que são repetitivas, a criança, cognitivamente, ela se desenvolve muito melhor num lar que tem padrão de rotina mais bem organizado, do contrário, uma criança que vive no caos, que não tem horário pra dormir, não tem horário pra acordar, não tem horário pra fazer nada, comer na, ver na TV, comer jogar um videogame, o pai, a mãe não tem, né, não tem, tem preguiça de estabelecer regra, ela tem um desenvolvimento cognitivo muito inferior, ela tá vivendo, ela tem uma instabilidade emocional, muito maior, nossa vida emocional, ela vai ditar muito da nossa vida em relacionamentos, profissional, a questão da estabilidade emocional, que o dinheiro faz toda também, de novo, independentemente da renda, né, família às vezes não tem uma condição financeira legal, mas consegue equilibrar os pratos ali, consegue levar os seus objetivos ali com, 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 né, com esforço, com muito suor, mas com, com uma estabilidade, com uma rotina, com uma previsibilidade, essa previsibilidade é muito importante. Quando você vai, por exemplo, colocar o limite numa criança, esse limite tem que ser muito claro pra todos, porque se ela perceber que tem buraco, tem espaço, ela vai usar, uma criança é muito inteligente, ela vai usar esses espaços pra poder se beneficiar. Tá. Quando você oferece uma coisa, fala um sim um dia e fala um não outro dia, você confunde a criança, né? Por exemplo, quando você vai oferecer uma mesada, por exemplo, pra uma criança, você tem que oferecer todo o mesmo dia do mês pra ela saber que aquele dia ela vai receber, ela vai receber aquele valor e se ela não gastar, se ela gastar mais, ela não vai ter mais. Quando você vai comprar um brinquedo pra uma criança, claro, isso aqui eu tô falando, a gente fala disso, mas é, dinheiro é uma coisa muito pessoal, né, Duda? Então, assim, tem famílias que podem comprar mais presentes pras crianças, tem famílias que só conseguem comprar no aniversário, no Natal, e olha lá, tem isso, tem famílias que nem isso, né? Um presente caro ou mais caro, né, em relação à condição da família, pô, ele tem que vir só no Natal, ele tem que vir só no aniversário. Se a criança começa a achar que é fácil pegar no supermercado as coisas ou ganhar um presente a qualquer momento, ela começa a desvalorizar o esforço pra conseguir, né? E eu acho muito importante esse negócio porque tem rico que gosta de dar tudo pro filho, ai, meu filho vai gostar de mim se eu der presente o tempo todo. É um grande erro. E tem pobre também que faz isso, né? E por exemplo, hoje eu tenho um canal de educação financeira e muito do que eu falo foi porque meus pais souberam falar não. Tipo, eu tinha muita coisa, pô, eu ia na escola e eu via aquele Lecheval Light cheio de luzinha com as crianças andando. Hoje em dia ficou na moto esses tênis com luzinha, né? Mas na minha época era mó caro o bagulho. Eu sonhava, meu pai, não dá, velho, com o salário que a gente tem, não dá pra te dar isso aí. Então, sempre me dava presente no Natal e no aniversário, mas nada de ficar dando presente toda hora, né? E saber falar não, eu falo muito lá no canal, né? Seja um pobre consciente. O que é o pobre consciente? É o que tem consciência do quanto você ganha e o quanto dá pra gastar. O que tem de pobre que dá uns bagulhos absurdos pro filho, tipo assim, não é só pra ele. Às vezes o cara compra um iPhone pra criança e é pobre, né? Então, isso aí gera um emburrecimento na criança que vai pra vida depois. Tipo, ele vai ser um jovem, vai ser um adulto que não tem noção das coisas, né? Então, eu separei alguns pontos aqui. Primeiro, pra começar, o pai e a mãe, no caso, os pais, são a referência pro filho. Então, como é que eu vou ensinar sobre educação financeira pro meu filho? Você tem uma boa educação financeira? Se você tá fazendo só asneira, teu filho vai aprender isso em casa. É, não tem como fugir disso. É, primeiro passo. Então, quer ensinar seus filhos? Aprende primeiro, se você também não sabe, você vai ensinar o quê? Aprender sobre isso, porque as crianças, principalmente na, sei lá, primeira infância, não sei como é que chama, esse negócio do zero ao sete, você falou de fase, é isso? Um ciclo, sei lá, que você falou um termo aí? tem formas diferentes de analisar isso, né? E aí, claro, na verdade, assim, a criança se desenvolve muito rápido. Quando eu fiz os projetos lá na ENEF, na educação financeira nas escolas, a gente fez os projetos e toda a metodologia do ensino fundamental, um, até o ensino médio. Tá. Todos os anos da escola. Muda bastante a abordagem já de um ano pro outro. De um ano pro outro, caramba. Mas tem arcos, períodos, né? Então, até os seis, sete anos é uma fase, depois dos sete aos dez é outra fase, depois dos dez aos treze, quatorze, até pelo conhecimento de maturidade da criança sobre a vida e o conhecimento também matemático, né? De questões que vão estar relacionadas mesmo a cognitivo, né? Que é o conhecimento mesmo. Tá. Tecnicamente. Mas, é... que essa parte aí do zero ao sete, né? Que seria essa primeira etapa, a criança vai aprender principalmente vendo o que os pais fazem. Aí um outro ponto... Socialização econômica. Socialização econômica. Tá. Aí um outro ponto que você falou é tente tratar. Problema, normalmente vai ter mesmo, não tem jeito, a gente tá tentando melhorar isso, mudar, mas todo mundo passa por dificuldade. mas tentar trabalhar o assunto de dinheiro com leveza pra que o teu filho ou filha não fiquem traumatizados com a palavra dinheiro, né? Por causa do tanto de treta que acontece dentro de casa por causa de dinheiro, por exemplo, né? Aí outra coisa que você falou, você tem que impor limites, falar sim e não e explicar por que que você tá falando, né? Não, por quê? Porque não. Não, não é porque não, né? Só que aí entra uma outra dúvida. Legal. Você acha que é importante os pais abrirem o jogo sobre os problemas financeiros? É uma boa pergunta. É porque o falar não talvez vai ter a ver com isso, né? É, é. A criança aí, claro, né? Uma criança, né? O que que é uma criança? É 12 anos? Talvez, depende da... É um pré-adolescente já muda um pouco, né? Um adolescente já muda um pouco. Mas uma criança ela não tem condições de entender o mundo adulto. Não tem. Então ela não tem noção, por exemplo, de valores. Ela não tem noção de tamanho desses problemas que a gente vai ter quando a gente cresce. Então não é legal você abrir com toda a clareza o problema porque ela não vai nem entender. Tá. Mas é legal você trazer pra criança que existem períodos que vão precisar de mais esforços e de mais sacrifícios na família. Tá. para que nós possamos lá na frente conseguir condições melhores. Agora, o não a gente... Você falou uma coisa interessante que é do pai que às vezes nem tem grana e dá coisa ao filho, né? Vejo isso muito com pais que estão fora de casa o tempo inteiro e a gente se sente culpado, né? Porque tá trabalhando muito e o filho ia dar um negócio. Cara, eu vi um caso, assim, muito triste. O cara empresário crescendo na vida, crescendo na vida, dinheiro, dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. Um belo dia ele chega pro filho e diz assim, ó, filhão, esse ano a empresa explodiu a nossa empresa. O papai tá feliz pra caramba. O que você quiser ganhar de Natal, papai vai te dar o que você quiser, escreve, manda pra mim aqui que eu vou te dar de Natal. Ele falou assim, beleza, vou pensar aqui. E o moleque mandou pro pai assim, ó, papai, nesse Natal eu quero um dia inteiro com você. Inteiro, o dia inteiro, do dia da manhã até a noite. Só com você. Caramba, né? Cara. Treta, né? Pesado, né? E realmente uma criança, ela quer estar com o pai, com a mãe, com ela, quer a presença, quer a proximidade, da família. Ela quer brincar, ela não quer o brinquedo mais caro, ela quer brincar. Não adianta nada você comprar um brinquedo caro pro teu filho e não tá lá com ele pra brincar. Sim. Não adianta nada você comprar um sofá caro e não assistir o desenho com a criança. É, é. Não, e criança é fogo, né? Às vezes você dá um brinquedo de, não é o meu caso que eu não tenho filho, né? Mas você dá um brinquedo de 500 reais e você dá uma caixa de sapato com... É igual gato, né? Ela gosta mais da caixa, né? É igual gato, você viu gato. Não, que prazer. Gato é assim, né? Você viu o gato das caixas, né? Ah, é verdade. Então a gente tem dois gatinhos também. Olha aí, tá aí uma dica de economia. Em vez de comprar um presente caro, compra uma caixa. Compra uma caixa e brinca com seu filho por meia hora, né? Por semana, no mínimo. Não, tem isso daí é um outro assunto, dá pra um outro programa. Fazer brinquedo sem gastar dinheiro. É? Que é isso, cara. É, né? Com tinta e papelão já faz muita coisa. Da hora. Ainda faz a oficina, né? De montar o brinquedo e caixa. A criança, ela quer brincar. Se você der um brinquedo pra ela de um jeito, ela vai brincar com aquele brinquedo. A gente se cobra muito com essa visão de adulto, de que, nossa, ela tem que ter tal coisa, tem que ter tal coisa, tem que ter tal coisa. Claro que tem uma fase que ela vai se ligar nisso mais, né? Lá na pré-adolescência ela vai se ligar nisso. Mas antes disso, não. Então é muito mais sobre você, bom, ir trazendo a realidade pra ela. A realidade é escolhas. Filhinha, filhinha, a gente não vai conseguir viajar pra praia esse ano, a gente não vai conseguir viajar esse ano e ficar em casa nas férias, porque a gente não tá com condições. Ela entende, não vai gostar com certeza, mas entende. E aí, achar alternativas. Acho que sempre, né? Acho que o que a gente mais consegue fazer... Fazer uma barraca com lençol, por exemplo, e cabo de vassoura na sala. Caramba, fazer um monte... Aí é usar a criatividade porque, de novo, a criança, ela quer presença dos pais. Sabe um negócio louco disso aí que você tá falando? Eu lembro de alguns presentes que eu ganhei, bicicleta e tal, esses negócios. Eu lembro de muitos que eu queria e não ganhei porque não tínhamos condição. Mas algumas das coisas mais incríveis que eu lembro da minha infância não teve custo nenhum. Primeiro, eu lembro de quando a gente fazia esse negócio de a gente juntava o sofá e botava um lençol e um colchão e a gente dormia quando estivesse numa barraca. Lembro até hoje. Dia do pijama. É. Dia do pijama. Quer ver outra coisa que eu lembro? Toda vez que acabava a energia a gente brincava de esconde-esconde com os meus pais. Isso, um monte de brinquedo caro eu não lembro, mas eu brincando de esconde-esconde quando acabava a luz do bairro eu lembro. E é louco isso, né? que você falou, né? Tipo, às vezes coisas simples são muito mais memoráveis, mais inesquecíveis do que coisas caras pra você tirar o teu da reta e falar tá aqui o teu presente, né? Eu mandei aí a foto, não sei se vocês colocaram a foto, essa não apareceu aqui, mas tem uma foto de eu descendo no barranco com caixa de papelão. com... a gente recortava... Cara, memória assim que a gente tem meus primos pequenininhos e assim o barranco de caixa de papelão e era incrível. Da hora isso, né? Porque a gente, a criança, ela precisa brincar, ela vai brincar com o que tiver disponível pra ela. Sabe, a gente tem que deixar de tirar a nossa lente de adulto, tirar a nossa lente de adulto contaminada por esse mundo de compra, compra, consumismo. Cara, e deixar um pouco isso de lado e dedicar mais tempo pro que realmente importa. Boa. Aí, ó, então, tem a questão dos limites, né? E sempre que dizer não, explicar por que que você tá falando não, não é só dizer não pra ter... Ah, eu tenho preguiça de explicar. É não, é ponto. Não, não, explica por que, né? E a outra coisa que você falou, da semanada ou mesada, isso é muito bom, porque já começa a criança a ter autonomia pra administrar aquilo que é dela e aprender e isso vai influenciar ela pelo resto da vida, né? Ela vai ter a vidinha financeira dela. Mesmo que seja pouco, né? Ninguém tá falando aqui de dar 200 conto, né? Como é que você calcula... Ah, muita gente pergunta, mas calcula a mesada, a semanalha? É relativo à vida da criança. Essa criança vai pra escola? Vai. Lá na escola, você leva uma lancheirinha, ela come na escola com a comida da escola ou ela tem que pagar pelo lanche? Ah, ela tem que pagar pelo lanche. Então, se ela tem que pagar pelo lanche, você vai incluir na conta o dinheiro que você dá pra ela pro lanche. Ah, não, ela não tem lanche, então não dá dinheiro no conto o lanche. Ela pede dinheiro pra comprar um brinquedinho, você dá? É, dou. Quais ou menos quantas vezes? Ah, uma vez a cada 15 dias eu dou um negocinho lá, brinquedinho pra ela. Ah, beleza, ela pede dinheiro pra sorvete? Calcula mais ou menos esse dinheiro que ela usa. Não é pagar a escola, não é pagar a roupa dela, né? Ela dá dinheiro pra criança comprar roupa. mas o dinheirinho dela do dia a dia. Faz esse cálculo e, se você puder, claro, oferece um dinheiro a mais e esse é o dinheiro dela. Ela vai viver com aquilo ali e ela vai parar de pedir dinheiro pra você. Esse é o ponto. Você vai poder responder, filhão, eu já te dei a tua mesada aí. Você é responsável. E a criança não vai pedir, ela não tem como pedir mais. Não precisa nem pedir. Ela sabe que todo dia ela vai ter o dinheiro. Pode falar. Não, e só pra completar isso, muito pai e mãe também eu vejo perguntando e até vi outras pessoas. O pessoal até fez uma reportagem esses dias e eu participei. Famílias que oferecem, por exemplo, dinheiro pra criança que tirou nota boa, por exemplo. Tirou nota boa, arrumou a cama. Tirou nota boa, cinco reais. Arrumou a cama, um real. Passeou com um cachorro, dois reais. Esses dias eu vi isso, uma família fazendo isso. isso, cara, pro desenvolvimento da criança é muito perigoso. Porque ela vai associar a responsabilidade dela... Que já deveria fazer de qualquer forma. Exatamente. Ao dinheiro. Assim, eu como cidadão, você como cidadão, você tem direitos e responsabilidades. Certo? As suas responsabilidades, elas não são remuneradas. Ah, eu joguei o papel... O lixo no lixo. É, eu joguei o papel no lixo, vou ganhar um dinheiro aqui. Me dá aí dois reais. vai no governo todo, né? Faz mais que obrigação, né? Ah, entendi. Legal esse ponto, hein? Então, assim, coisas que são relativas à responsabilidade dela, estudar, ela tem que estudar, vai pra escola, a responsabilidade da criança é estudar. Porque ela tem que entender que isso vai fazer bem pra vida dela. Tá, boa. Então, estudar faz parte, arrumar o quarto dela faz parte, não brigar com o irmão dela faz parte. Tudo isso faz parte do papel dela como membro dessa família. Combinado. Então, não dá prêmio por estar fazendo mais que a obrigação. Exato. Agora, você pode, sim, oferecer lá um dinheiro porque ela foi, fez alguma coisa extra que você deixou claro que pode ser, sei lá, foi lá, arrumou o quintal ali, arrumou alguma coisa, alguma coisa criativa que você pode, sim, dar pra criança a oportunidade de empreender. Tá. empreender. Porque ela vai ter, poxa, se eu me movimentar aqui, que é a base do empreendedorismo, vamos fazer as coisas, ela vai entender que tem oportunidade pra ela aumentar esse dinheiro que ela recebe todo mês. Legal. Senão ela vai ficar muito na cabeça do CLT. Todo mês vem o dinheiro. E esse é um outro ponto legal que você tá falando, tem vários aqui, né, que eu tava lembrando aqui do doce pra não tentar não esquecer. Mas sabe um negócio que eu acho uma loucura, particularmente, né, posso estar errado, mas esse negócio de pai e mãe superprotetor que não deixa o moleque trabalhar até tá com 24 anos formado na faculdade. Pelo amor de Deus, velho, sabe? Claro que eu sou contra trabalho infantil, óbvio, né, obrigar a criança a vender coisa, mas estimular ela a começar a fazer alguma coisa pra ela ganhar uma graninha, eu acho extremamente válido. Porque você já começa a botar na cabeça dela o empreendedorismo que ela não depende de um trabalho formal pra ganhar dinheiro. Então, por exemplo, eu já vendi gelinho quando eu era criança. Meu primeiro emprego era o quê? Eu colecionava, né, revista Quatro Rodas, Motor Show, eu recortava os carrinhos, metia no papel contact e com nove anos eu já vendia na classe. Maneiro. Aí um monte de gente tinha carrinho na capa do caderno. Aí uma outra coisa, até falo no meu livro sobre isso, né, eu vendia paraquedas de saco de lixo. Isso é legal. É, eu pegava saco de lixo, cortava redondo, botava as linhas, aí você amarrava no bonequinho, jogava e ele descia. Isso era muito maneiro. Só que aí minha mãe ficou brava que viu que estava sumindo o saco de lixo e eu tive que parar com a profissão. Já vendi gelinho e gelinho é um negócio que uma criança sabe fazer. Mano, eu misturava o tang ali mesmo, botava no saquinho e tal. Tudo bem que um ficava desse tamanho e o outro desse. Não pode sair que tem que sair que é filtrado. O pessoal falava que o meu gelinho de coco tinha que ser vendido com rolo de papel higiênico, que dava caganeira em todo mundo o negócio. Mas era o maior sucesso de venda lá no bairro. Mas é louco isso, né? Meus pais nunca me proibiram de fazer isso, mas também nunca me obrigaram. Tipo, vai trabalhar sim, né? Não, isso é muito legal o que você está falando. Porque a cabeça que a gente pode construir, ajudar a construir numa criança, é essa cabeça de fazer dinheiro. De que o dinheiro é uma construção, que o dinheiro é o resultado de uma ação, ele não é um fim por si só, ele é um meio. E a criança precisa aprender essa dinâmica do trabalho. Por exemplo, quando o pai e a mãe falam assim, ah, filho, a gente não vai poder... Papai tem que trabalhar pra pagar a conta. Acontece isso muito, né? Papai tem que trabalhar pra pagar a conta, papai tem que trabalhar pra pagar a escola. Aí a criança vai pensar assim, poxa, meu pai não está aqui brincando comigo, minha mãe não está aqui brincando comigo, porque tem que pagar a conta, tem que trabalhar pra pagar a conta. Então a criança já vai pensar que trabalhar é ruim, porque é ausência, e que dinheiro é ruim, porque pagar dinheiro é ausência, não estou aqui, tem que pagar a conta. Sim. Então pai e a mãe, como é que você faz diferente? Não importa o que você faça, você pode odiar o seu trabalho, você está trabalhando só por dinheiro. Tudo bem, você pode falar pro teu filho, acredito que você não queira que ele faça isso, né? Você não queira que seu filho trabalhe só por dinheiro, você quer que ele encontre um trabalho que faça sentido pra vida dele, você pode ressignificar o seu trabalho pro teu filho e falar o quanto que o seu trabalho é importante para as pessoas, você está contribuindo pra sociedade, você está mudando a vida, você está ajudando as pessoas. e ela vai olhar praquilo e vai falar assim, tá bom, legal, entendi. Papai e mamãe trabalham porque eles estão fazendo uma coisa maior do que o dinheiro, o dinheiro também vem, mas ele não é só o dinheiro. Isso é muito prejudicial, sabe? Ficar, é dinheiro, o trabalho é dinheiro, o trabalho é dinheiro. Por mais que seja pra muita gente, a gente como pai, o mais que a gente quer na vida é ver o nosso filho e nossas filhas realizados, encontrando realização na vida. É o que a gente quer, né? É, da hora. E eu acho que é muito legal esse ponto aí, voltando também, né? De que o filho está mais preocupado, e também depende de como você está querendo o seu filho, né? Mas está mais preocupado em ter um tempo de qualidade do que em ganhar presente caro e essas coisas. Sabe uma coisa que eu fico meio indignado? Eu falo pra pobre no meu canal, o meu canal é pra pobre. Particularmente, cara, eu acho uma loucura pobre que fica fazendo festinha de mês-versário, mano. Tipo, caramba, a criança tem 12 semanas de vida e já está fazendo mês-versário. Aí, fevereiro, mês-versário. Aí, março, mês-versário. O que é? Festa de quê? Não, ele está fazendo sete meses. Que raio de festa de mês-versário? Aí o cara gasta mal grana com isso aí, mano. Tipo, mal grana. Pô, vai investir esse dinheiro aí pro teu filho ter dinheiro lá na frente? Aí fala, não, mas é que eu quero ver meu filho feliz. Pelo amor de Deus, sete meses, o moleque não vai nem lembrar dessa festa aí, mano. Duda, você sabe que eu fiz esses dias um post no meu Instagram que eu quase fui cancelado, né? Porque metade da galera veio reter, metade explodiu, viralizou essas coisas. E aí você vê milhares de pessoas falando ali, você fala, caramba, né? Eu postei, e foi o seguinte também, eu não sigo esse pessoal, mas eu vi um vídeo num canal de notícias daquele Léo Santana, Léo Santana, né? É da dança e tal, do Axé, não sei, eu juro que eu não conheço. Mas é um cara muito bem-sucedido da música e tal, com certeza tem muitos milhões de reais, fazendo uma festinha super simples pra filha dele. Filhinha dele lá de três anos, menor que a minha filha, dois anos. E aí vinha uma mesinha assim, um bolinho aqui. O que eu vi, Duda? Eu vi uma criança andando, uma surpresa, uma mesinha simples, um bolinho, a galera cantando parabéns, a criança assim. Pirando de alegria. Três anos de idade. Uhul! Agitando. Eu falei, que legal. O cara, a mulher, tem uma família que tem muito recurso, tem muito dinheiro, estão fazendo uma festinha ali de comemoração, e a criança está se amarrando. Postei isso e falei assim, olha aí, e você parcelando a festa cara do seu filho. Falei, na brincadeira, mas é verdade. E muita gente se doeu, tanto que muita gente foi lá. Cara, você está falando isso. Aí, o que aconteceu? Eu aí descobri que aquele livro foi uma pré-festa. E teve depois uma festa que foi a princesa da Disney. Pô, Léo Santana, perdeu a oportunidade de dar um bom exemplo. É. Léo Santana é outro, né? Eu nem sei, eu estou no teu bota aí, não sei nem quem que é. Pô, a gente vai lembrar até o final aí. Cara, a galera doída assim, cara, esse post é mentiroso porque ele fez uma festa de milhões e você não pode falar que uma pessoa que não tem dinheiro não pode dar uma festa para o filho. Alegria de pobre é uma festa num dia e tem que comemorar porque a vida é muito curta e a criança vai ficar traumatizada se não tiver festa. E a criança vai ficar traumatizada se não tiver festa. Ah, vai. Eu estou aqui até hoje. Mano, eu não falei em momentos que você não pode dar festa, eu só falei que você não pode parcelar uma... Na minha opinião também, pode fazer o que você quiser, né? Mas se você pegar... Cara, você vê umas festas aí, a pessoa às vezes tem uma... Paga 10 mil reais numa festa de uma criança e ela tem que pagar isso o ano inteiro, 12 vezes, porque ela vai... E é um momento que dura 4 horas. Cara, e você fica se endividando para fazer festa. Todo mundo quer fazer festa, todo mundo quer ter... Comemorar as coisas, mas o ponto do post lá, e eu lembrei disso que você estava falando, é que você não precisa gastar muito dinheiro, cara, para fazer isso. Aí depois eu fiz um outro post que aí também explodiu porque eu fiz um cálculo do seguinte, cara, pensa só. Uma festa, qualquer festinha que você fizer de criança vai dar uns 3 mil reais, tá? No mínimo, você está tendo baixo, né? Na simplicidade. avisa um cálculo ali bem conservador. Quanto que você conseguiria fazer, investir para que o seu filho lá na frente tivesse 1 milhão de reais? É 2.400 reais por ano no aniversário. Você pode pegar o dinheiro da festa, essa é a ideia. Pega o dinheiro da festa, em vez de fazer uma festa cara, faz uma festa simples, coloca o dinheiro lá, investir 2.400 reais na renda fixa, 1, 2, 3, 18 anos, depois deixa ele render mais um tempo, né? E aí você vai ter 1 milhão de reais. Depois vocês podem olhar o post e não vou falar tudo, mas o ponto é o seguinte, claro que o dinheiro de 1 milhão de reais daqui a 30 anos vai ser, a inflação vai comer bastante do poder de compra, é óbvio, né? Ou se não é óbvio para quem não sabe, vai, né? 1 milhão de reais, não avalia o que vale 1 milhão de reais hoje, avalia bem menos, avalia lá 200 mil reais, depende da inflação. Mas o ponto é, cara, se você se organizar nessa dinâmica, que não seja 2.400 por ano, que seja 100 reais por mês, e você pegar esse dinheiro e colocar lá no Tesouro Educa Mais, vamos falar de produto financeiro, no Tesouro Educa Mais, que é um produto financeiro do Tesouro Direto, onde você pode colocar o teu dinheiro lá durante o período específico, até a criança fazer 18 anos, e a criança vai ter lá com 18 anos uma renda passiva já adulto, né? Para pagar a faculdade e os custos que envolvem a faculdade. Olha que legal. Estou fazendo para a minha filha. Por quê? Porque eu vou contribuir 15 anos, 16 anos, 200 reais. Posso aumentar depois 300 reais por mês, o que seja. Chega lá na frente, eu não vou precisar mais me preocupar em pagar a faculdade dela. o dinheiro já vai estar lá para ela, que vai estar lá com rentabilidade e com proteção da inflação. Porque ele é um IPCA mais, ele rende a inflação mais um porcentual anual. Simples, super simples isso. Por que a gente, a pessoa se preocupa com agora e ela também tem que olhar para o futuro, porque lá na frente ela pode precisar do dinheiro para pagar a faculdade da filha dele. Esses dois posts aí geraram bastante engajamento positivo e muita gente também que se sentiu doída, porque parece que você está tirando o dinheiro da pessoa de fazer uma festa. Não, mas sabe o que é interessante? Eu até anotei aqui, não sei quem era esse famoso, mas por mais que ele tenha feito uma festona enorme depois, a festinha com bolo já deixou a criança feliz para caramba. Pô! Talvez não precisava ter feito a outra, só que o ponto é, você está mais feliz com a alegria do seu filho ou impressionar os outros fazendo festinha para o teu filho porque os ricos também fazem. Então nem aí que rico faz se eu não tenho dinheiro, é que nem meu casamento. Quando você vai casar, você vai lá no buffet, os caras começam a te jogar um monte de coisa. Não, se você quiser, tem essa cestinha aqui com escova de dente que dá para deixar no banheiro. É, vai escovar o dente em casa, caramba! Aí você começa a pensar, poxa, mano, mas no casamento dos ricos tem isso aí, melhor ter no meu também. viva de acordo com a tua realidade. E você está mais preocupado em agradar os outros e impressionar para que todo mundo veja que você fez festa em buffet ou na alegria do teu filho, né? E fazendo isso, você vai ter um futuro muito melhor. Pode saber que a maioria das pessoas que ficaram doídas ali são as que gastam mais do que podem porque querem mostrar para a galera que faz festa em buffet e... E está tudo lascado. E vou te falar, festa de pobre com carne louca é o tipo de festa melhor que existe, tá? Não vem com frescura, vou fazer uma festinha para o meu filho de três anos, o que vai ter? Vai ter canelone com rondele. Que canelone o caramba, meu? Faz uma panela ali de carne louca, velho, com molho, pão francês pequenininho, vai estar todo mundo feliz. Festa de pobre é maravilhoso, galera. Para de ficar subindo o nível e querer um monte de frescura. e só para a gente finalizar esse ponto aqui, para a gente ir para o parte de casal, sabe uma outra coisa que eu vejo que às vezes é um erro? Aquele pensamento assim, nossa, você dá tudo para o teu filho, hein? É, eu não tive nada, então eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu acho um baita erro isso, né? Total. Tipo assim, às vezes o cara tem uma inteligência financeira porque ele não teve, só que aí ele quer fazer o oposto com o filho dele. Tipo, ah, eu nunca tive nada. Eu acho legal você dar coisas boas para o filho, você dar um presente, mas esse negócio de tudo que eu não tive eu quero dar para o meu filho. O erro de muitos pais e mães, a gente vai errar muito na vida, mas um erro muito que acontece muito é a gente projetar para o nosso filho o que a gente gostaria de ter feito, gostaria de ter sido, gostaria de ter recebido. Isso é muito normal e é muito digno, vamos dizer assim, porque a gente quer realmente, a gente ama o nosso filho mais do que a gente ama a gente, né? Então a gente quer dar o melhor para o nosso filho. Só que quando a gente começa nessa dinâmica, essa dinâmica de querer projetar no filho o que você não foi, o que você gostaria de ter sido, por exemplo, vai trazer aquela família onde o pai queria ter estudado medicina e não conseguiu e quer que o filho seja médico. Vai começar a forçar, né? Ou queria ser jogador de futebol, não conseguiu, fica botando o filho no moleque para ser jogador de futebol. Verdade. Então assim, tem que deixar o filho ser quem ele é, ser e fazer o que ele é, o que ele quiser fazer, porque é um indivíduo diferente de você, não é você. Oferecer tudo para o teu filho que você não teve é fazer ele não passar por dificuldade. Sim. Ou, assim, e é uma coisa complexa isso, porque a gente vai, é aquela história, eu cheguei onde eu cheguei porque eu passei dificuldade. Ou será que eu vou também facilitar muito para o meu filho e não vou criar uma pessoa fraca porque ela teve tudo fácil? Equilibrar isso aí, né? Então é importante que a criança também tenha as suas dinâmicas até para ela valorizar. Ela vai ver que o pai e mãe quer oferecer tudo e não precisa. Não precisa, cara. A gente, a gente precisa, não precisa de tanta coisa, não. A gente é feliz com o que a gente tem. A felicidade não está atrelada ao que você tem. Não está mesmo. Isso tem um estudo, inclusive, que foi feito gigantesco nos Estados Unidos para tentar entender qual o valor financeiro que faz diferença na felicidade de uma família. Até quanto, a partir de quanto. E aí foi o seguinte, eles pegaram e foram medindo com várias pessoas e entenderam o seguinte. Na época, 70 mil dólares por ano uma família, até 70 mil dólares por ano, qualquer incremento de dinheiro melhora a sensação de bem-estar da família. Ou seja, uma família que ganha 30 mil dólares por ano, que é pouco nos Estados Unidos, vai viver de forma bem escassa. Se ela for para uma renda de 60 mil, vai melhorar bastante a percepção de felicidade dela. Do 70 mil para cima, já não muda quase nada. Uma família que ganha 70 mil dólares por ano, uma família que ganha 150 mil dólares por ano, a diferença de percepção de felicidade já não tem. Porque ela já conseguiu o básico. Interessante. Ela já conseguiu o conforto básico para viver. Então está muito atrelada a tempo de qualidade com a família, a amizade, a relações significativas, a relacionamentos significativos, a crescimento. Tem muito isso também. Percepção de evolução faz muita diferença. Às vezes você fala, pô, você já viu isso. gente com muito de dinheiro que você acha pobre. Ela tem grande e fala, não, mas ele só olha para cima, ele só olha para quem tem mais que ele. Porque falta. Você olhar para você mesmo, como é que você evoluiu aí? Como é que você era? Como é que você é hoje? Pô, que legal. Você melhorou, você está melhorando. Se a gente comparar com o outro, como você fala, Sempre vai ter alguém mais rico. Sempre vai ter alguém que está melhor que você. Da hora. E por falar em riqueza, vamos para o nosso quadro Top 5 da pobreza. Falamos pra caramba, sobre coisa de criança, de filha, aprendendo aqui com o papai financeiro. E agora a gente vai começar a falar sobre emoções e também sobre casal. Mas vamos primeiro para o Top 5 da pobreza. Vamos ver se o papai financeiro já passou por algum perrengue de pobre desses aí. Solta aí, pobrezito. Vamos lá. coisas que pobre faz. Solta aí para a gente ver se o Thiago já passou por alguma dessas aí. Usar tijolo quando o pé do sofá quebra. Benza desse. Isso aí é pobre nível faixa preta de pobreza mesmo, hein? Já fez isso aí, Thiago? Cara, essa não. Essa eu não fiz, não. Já remedei sofá, já botei capa no sofá. Não dá aquela rasgada. Não cobri o rasgo, né? Dá aquela disfarçada. Já coloquei a capa. Próximo. Tijolinho, não. Usar garrafa pet como vaso de planta. Esse aí eu acho que o pobrezito faz na tua casa lá, hein, pobrezito? É direito. Esse aí eu vejo que some todas as garrafas pet aqui do estúdio aqui. Já fez isso aí, Thiago? Rapaz, quando eu era solteiro, morava sozinho, eu tinha uma planta lá que ela não conseguia vingar, meu. Não dá certo que ela desgrama. Não conseguia vingar. Tinha uma planta, entendeu? Só tinha uma planta na minha vida. Ela não vingava. E aí, meu, eu, bom, casei, né, e tal. E hoje a gente tem um monte de planta lá. E aí a gente faz, a gente faz o nosso vazinho, a gente faz, produz o nosso vazinho. É. Mas usar permanentemente como pet, não. A minha mãe usa isso, cara. Ela tem várias, no quintalzinho dela, tem várias garrafas pet assim pra trás. É mesmo? Da hora. E ela tem. E é incrível esse negócio, né? Pobre só se lasca, gente. Você vê lá na rua as árvores bonitas, não tem cuidado nenhum, as árvores florescem, aquele pé rosa, aí você bota um cacto dentro da tua casa, morre o cacto. Caramba, para que no mundo sem cuidado nenhum as coisas tá lindas. Na tua casa você é regando, né? Você fala, cacto, eu te amo. Porque tem gente que fala, né, que falar com a planta faz bem pra ela, né? A gente chega cacto, eu te amo, você é lindo. Acho que é por isso que o meu piero lá não vingava. Eu vou falar, eu te odeio, desgata, tomara que você morra pra ver se você vive, né? Tomar banho de mangueira. É direto. Esse aí é de lei, né? Pra quem não tem piscina, eu tenho até foto disso aí também. Calor, joga mangueira. E quando você vai fazer o chuveirinho? Da hora, né? Pra cima. Bota aí. Usar plástico como cortina do chuveiro. Ah, sim. Isso aí também. Você morou sozinho, então, uma época? Morei sozinho, morei vários anos sozinho aqui em São Paulo. Tive de casar, vi. Vi como é que é a vida, a dificuldade, né? Morar sozinho é difícil, cara. É doideira, né? É doideira. Foi bom também. Então, lado bom, lado ruim, mas era... É não, boxe é hoje em dia. O boxe de blindex, né? O vidrinho lá, né? É hoje em dia, né? Graças a Deus a gente melhora, né? Da hora. Bota a última aí, pobrezito. Aproveitar a chuva pra lavar o carro. Ah, pobrelande. Isso aí da pobrelande, hein? Gostei desse P aí, né? Parece um Honda. Engraçado, né? Pô, carrão, cara. Esse carro aí. Esse carrão. Cara, esse eu já fiz. E o oposto também acontece. Às vezes a gente fica um ano sem lavar o carro. Quando lava, chove. É, nossa, isso é... Misericórdia, mano. Mas aí, ó. Esse é o Top 5 da pobreza. Então, vamos aproveitar agora, galera. Já vamos emendar no pobrecoin também pra gente receber aí dicas de criptomoeda do meu primo PC. Solta aí, pobrezito. Fala, galera! PC por aqui. Hoje eu quero falar mais uma vantagem que a Binance tem com relação a essas instituições e bancos que estão querendo começar a vender criptomoeda, mas que é totalmente limitado e engessado e você não pode fazer nada. Pensa comigo. Com o teu dinheiro, você pode enviar pra outras pessoas e transferir pra um amigo, pra um parente e tudo mais, certo? Você já viu se esse lugar que você pensou em começar a investir em cripto te dá liberdade pra transferir as suas criptos pra outras pessoas? Normalmente, esses lugares que não são especializados em criptomoeda não permitem você fazer nada com a sua cripto a não ser deixar ela bloqueada ali. Ué, pra que isso? Que raio de liberdade é essa? Criptomoedas foram criadas justamente pra você ter liberdade. Aí você investe num lugar que não deixa você fazer nada e nem transferir suas cripto pra ninguém. Na Binance, que é a maior corretora de criptomoedas, você pode investir em mais de 350 criptos e você pode enviar pra quem você quiser, tá? Se eu quiser mandar Bitcoin da minha conta da Binance pra um amigo, eu faço na hora. Pra um parente, pra quem quer que seja, eu tenho liberdade pra mexer e movimentar as minhas criptomoedas. Agora o cabra começa a investir em criptomoeda em banco que não deixa nem transferir pra ninguém. Mas você tá doido, né? Então, abre sua conta num lugar especializado em criptomoedas. Porque lá na Binance, você pode fazer o que você quiser com as suas criptos. Se você ainda não abriu conta, abre pelo link aqui da descrição e você vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida. E lembrando que essa é uma outra vantagem da Binance, tá? As menores taxas do mercado. E pra muita coisa lá, nem taxa tem. Tem criptomoeda lá como o Bitcoin que você compra sem taxa nenhuma. Tá bem diferente de investir em banco. Não faz isso não, tá bom? fica com a dica do PC aqui. Tamo junto, galera! É isso aí. Então, abre a sua conta no link da descrição aqui na maior e melhor corretora de criptomoedas do mundo, patrocinadora oficial do nosso programa aqui. Agora, vamos continuar? Vamos voltar naquele assunto lá dos 400 entrevistados, né? Por que você fez aquelas 400 entrevistas? Pelo que eu entendi, foi por causa da faculdade, sei lá. E o que você tirou de mais importante dessa pesquisa? Fala aí. Bom, eu fui fazer mestrado, né? E aí... Lá em Juiz de Fora mesmo? Não, não. Aqui na GV em São... Ah, lá em FGV? Ah, da hora. Eu trabalhava na EF, era um... na Associação de Educação Financeira e eu entendi que eu tinha que estudar esse negócio pra evoluir também. Tem que... Aí eu fui fazer mestrado na GV e tem que fazer uma... tem que fazer uma pesquisa de mestrado, tem que fazer um trabalho, né? E na época, cara, eu tinha na Associação de Educação Financeira eu tinha uma parceria com o Serasa, um projeto que a gente rodava o Brasil inteiro, caminhão itinerante de renegociação de dívidas. Eu tava bem próximo desse assunto de dívida, de endividamento e aí eu fiz uma parceria com o Serasa. Falei, ó, Serasa, eu tenho que fazer uma pesquisa. Eu quero fazer uma pesquisa grande. Eu não tenho tempo de ficar. Se eu não tiver alguém pra me ajudar, eu não vou conseguir fazer. Aí eu apresentei o projeto pra eles eu conseguir a parceria com o Serasa pra eu ter acesso às pessoas que iam no caminhão pra poder negociar a dívida e entrevistar elas. Questionário, né? Pra poder entender o seguinte. O que eu queria entender nessa pesquisa? Cara, por que que uma pessoa que tem uma renda igual a outra? Família, tem uma renda igual a outra. Uma tá indo bem, consegue pagar as contas em dia, paga até a faculdade pro filho, compra carro, e a outra família vive enrolada. O que que isso acontece? Onde tá, onde estão as questões que fazem o dinheiro, o número de dinheiro não ser tão diferente assim, né? A relação com o dinheiro é tão diferente. Aí eu fiz, eu peguei no livro, no livro tem algumas coisas que são preferência que eu trouxe da OCDE, que estuda isso no mundo inteiro, então, coisas que são já instrumentos que foram aplicados pra medir isso já em outros lugares, eu adaptei, traduzi e implementei isso pra entender o seguinte, na educação financeira a gente fala de três pilares principais, né? Conhecimento, atitude e comportamento. Conhecimento é, de fato, o que você sabe sobre dinheiro, juros, crédito, dívida, produtos financeiros, etc. Os conceitos. Atitude é a maneira como você enxerga dinheiro na tua vida. por exemplo, a pessoa que, ah, nunca tenho dinheiro pra nada, nunca vou conseguir ter dinheiro, ou vou melhorar de vida, vou conseguir, né? A atitude é a maneira como a pessoa enxerga o negócio. E o comportamento é como ela vai, de fato, tomar decisão. Essas três coisas andam juntas. E eu comecei a entender as questões psicológicas, de crenças comportamentais que levam a pessoa a ser mais imediatista, mais preocupada com o que o outro pensa. A pessoa que está muito preocupada com o que os outros vão pensar sobre ela, ela tem uma tendência muito maior a se endividar. Então, quando a pessoa se endivida, não é exatamente porque ela, o dinheiro dela está curto, necessariamente. Pode ser, claro que pode ser. Mas pode ser que ela esteja precisando ser aceita por outras pessoas. que ela está precisando de aprovação do outro, ela está precisando, ela não quer se sentir rejeitada. Então, pode ser que é o perfil que ela viveu que faz ela ter esse descontrole e desequilibrar a vida dela. Tudo isso, de novo, isso é de pessoa para pessoa, mas tem coisas que são na veia. A pessoa que é preocupada em mostrar, compara muito a vida dela com os outros, que é imediatista, que é impulsiva, tem comportamento impulsivo. No fundo, Duda, você sabe disso também, no fundo, o dinheiro acaba sendo uma bengala para muita coisa. Acaba sendo uma válvula de escape. Porque, sei lá, tem gente que bebe muito, tem gente que usa droga, tem gente que come muito, tem gente que gasta de forma sem planejar. Então, acaba sendo uma questão que está dentro dela. Você concorda comigo que uma pessoa, é claro que existem, vai na sua comida, por exemplo. É claro que tem questão genética, tem gente que tem uma questão genética diferente da outra, a gente não é igual. Mas uma pessoa que está muito acima do peso, está comendo demais, ela tem uma questão emocional que ela precisa trabalhar. está comendo mais do que ela precisa, ela está contribuindo para que a saúde dela piore. Ela não está em sã consciência nesse aspecto. Uma pessoa que está bebendo, tudo bem, a pessoa bebe um vinho ali, uma festa, tudo bem. Mas a pessoa fica bebendo todo dia, tem um hábito de ficar bebendo, ou até vira alcoólatra, cara, essa pessoa está desequilibrada, ela tem um problema de ser tratado. problema dela não é o álcool, é antes do álcool. O problema da pessoa que come muito não é a comida. A culpa da pessoa comer muito não é o McDonald's, é ela mesma. Com dinheiro também, a pessoa que está sem olhar a vida financeira dela, está descontrolada, questão é anterior. A gente precisa aprender a tratar causa e não sintoma. Tomar decisão com dinheiro errado já é consequência, não é causa. se você está com febre, você não pode só tomar remédio para a febre, senão vai atenuar a febre, mas você não está tratando a infecção. Está com febre, toma remédio para a febre, mas trata a infecção. O que gerou isso aí? O que está gerando isso? O que você está fazendo o que você está fazendo? Alguma coisa você tem que investigar. Eu trago isso também no livro. Autoconhecimento. Autoconhecimento não é o cara lá abraça a árvore, não é o cara que fica meditando na montanha, não é papo de filósofo, monge, não. Autoconhecimento é vida real. Autoconhecimento é quando a sua esposa fala um negócio para você de um defeito que você tem, você é adulto, encara ela e realmente fala, realmente, eu tenho esse problema, vou ter que resolver isso. É olhar para a nossa parte, nossa sombra, aceitar ela, mas entender que a gente tem que mudar. Isso é autoconhecimento. Não é bacaninha, é cantando cânticos e meditando. Vida real, é você realmente ser adulto e encarar que todos nós temos desafios. Encare os seus desafios, enxergue os seus desafios e busque melhorar. Se aceite, se ame, mas não se aceite como a Gabriela lá, você sempre assim. Não, busque melhorar. E aí, então, um ponto muito importante que você notou é quando a pessoa está preocupada com o que vão pensar dela e essa é uma das coisas que mais atrapalham essas emoções e a pessoa tem que se dar conta, olhar para si, se examinar e pensar por que eu estou comprando isso? É porque eu quero? É para o benefício e qualidade de vida da minha família? Ou é para agradar ou parecer alguma coisa para outras pessoas? Então, esse é um ponto importante da questão das emoções. Total. Outros erros que você lembra, tem a questão da ansiedade, talvez, da impulsividade, né? É, tem a coisa do imediatismo. Então, assim, tem perfis de personalidade muito diferentes. Por exemplo, a gente viu lá com um projeto de aposentados. A gente viu que os aposentados mais extrovertidos, eles ficavam mais endividados porque eles iam mais para o dançar no salão, iam jogar mais baralho, eles eram mais sociáveis e então acabavam que eles tinham mais tendência a usar o dinheiro que eles nem tinham mais. Então, personalidade, a pessoa é mais introspectiva, fica mais em casa, ela tem uma tendência a gastar menos. Agora, não dá para você mudar a sua personalidade, certo? Se é uma pessoa extrovertida, você quer ser extrovertido, mas você pode melhorar como você vai na tua dinâmica do dinheiro. A coisa do imediatismo, cara, ela é muito forte porque a gente tem dificuldade em entender recompensa futura. Tem um estudo muito conhecido que chama Teste do Marshmallow. Foi feito lá nos anos 70. e ele pegou o seguinte, ele pegou criança de 5 anos, uma criança de 5 anos ela está desenvolvendo a estrutura de espera dela, está começando a desenvolver. Então, tem criança que tem menos, tem criança que tem mais. E ele fez o seguinte, ele botou a criança numa sala assim, numa mesa igual você está, com um vidro atrás, com uma câmera filmando, ele chegou com um pratinho, deixou lá uma jojuba, um marshmallow no caso para a criança e falou assim, ó, esse marshmallow é seu, se você esperar eu voltar aqui na sala, eu vou sair aqui, se você esperar eu voltar, você ganha mais um marshmallow. E aí, a criança enfrenta um dilema, certo? Você colocou uma criança de 5 anos de frente com um dilema. Ela vai olhar para aquele marshmallow e vai falar assim, poxa, é o idoso preferido. Como agora eu espero o adulto voltar para eu ganhar dois? E aí, a maioria, aí é muito engraçado, você tem que ver o vídeo aí, tem na internet, você vai buscar a teste do marshmallow. Você vê as crianças assim, olhando para o lado, pega um pedacinho, ou já teve, as crianças já pegam direto, já querem saber, outras esperam, algumas esperam. E depois, o que ele fez? O que foi brilhante desse estudo? Ele pegou e acompanhou as crianças por 40... Caramba, mano! Maluco que estudei. Maluco esse maluco, esse cara, né? É. Esses cientistas são... Nossa. Corajosos. Ele pegou, acompanhou as crianças, claro, né? Acompanhou, tinha uma rotina de... Ano a ano, tinha uma... Um estudo caríssimo, né? E ele viu o seguinte, as crianças lá atrás que tiveram... Que conseguiram esperar a chegada do adulto, em média, elas conseguiram melhores notas na escola, conseguiram melhores empregos depois que se formaram, conseguiram relacionamentos mais estáveis, mais duradouros, entre outras coisas. Ou seja, a capacidade de espera, de atrasar o prazer, atrasar a gratificação, usada de forma constante, ela faz resultados impressionantes na nossa vida. Não quer dizer que as crianças que comiam a marcha de velho viram bandido, não, tá? Mas, o fato da gente conseguir ter um pouco mais de visão de longo prazo melhora a nossa vida. E isso faz muita diferença. A gente vai ver pessoa endividada, pessoa que está bem, caramba, louco, né? E tem gente que tem um problema sério que é a ponto de ter até que fazer uma terapia às vezes, né? Porque tem gente que tem um problema grave de consumismo, né? Gente que tem depressão e aí tenta se satisfazer gastando, né? Só que aí é fogo, né? Bola de neve, né? Ele tem um prazer temporário e a dívida de longo prazo, né? Muitas vezes, né? Uma relação sadomasoquista. É, apanha e tem o prazer mesmo. Então, esse ponto é interessante aí sobre esse último ponto que você falou, né? De você atrasar o prazer. Eu acho louco isso. Tem uma frase que eu falo muito lá no canal que é assim, se você não sabe dizer não aos pequenos prazeres, você nunca vai alcançar as grandes conquistas. E tem a ver com isso, né? Eu quero o marshmallow agora, né? Tá bom, mas vai perder uma coisa muito melhor lá na frente. e muito da educação financeira envolve isso, né? Você saber esperar a hora certa das coisas, você não tem impulsividade, você saber, sabe, ter planos, né? Ter metas pra você alcançar porque isso que vai te ajudar a não gastar aqui com coisas que nem são tão empolgantes assim. Pô, é um marshmallow, né? Mas pro adulto, pô, vê, só mais um tênis, você já tem 20, né? Parece que é bobeiro o marshmallow, mas às vezes o que você tá gastando aí é tão idiota quanto um marshmallow pra aquela que não é tão relevante e poderia ter coisas muito melhores lá na frente, né? Ô, Duda. Oi? O que eu tenho prazer é comer, Duda. Você tá com fome, meu pobrezito? Tô com fome. Caramba, então vamos pra hora da chapa que a gente já continua esse papo aí. Aí, agora sim. Ô, Duda. Ô, maravilha, batata frita, caramba, com bacon e cheddar, é isso mesmo? Que isso. Vai pensando que aqui é pão com carne louca. O pessoal aqui tá achando que tá dando dinheiro em árvore, o pessoal da produção aqui. No começo era pão por uma com mortadela, agora tá vindo batata frita com cheddar. Ô, Duda, esse refri é de quatro episódios atrás. É, o refri, pelo menos dá pra ver que já tá aqui faz um mês já esse refri aqui, né? Bom demais. Já demos pra quatro convidados esse aqui, tá bom aí? Ah, tem ketchup aqui se você quiser e papel, peraí, deixa eu botar aqui. Ô, Duda, é bom um patrocinador para dar xepa, né, meu? Caramba, gente, ó. Seria. Ó, um patrocínio pro nosso Hora da Xepa. Mano, se você quiser ketchup, você curte? Opa. É, manda ver. Tudo tem direito, né? Ó, a gente tá atrás aí, ó, de um restaurante, ó, de um... Vou colocar na xícara aqui pra você. De um patrocínio aqui, galera, pro nosso Hora da Xepa, hein? Já tem uns atacadiças aí que tão mandando e-mail aí, quem sabe role alguma coisa. Mas por enquanto, tamo na fase de negociação. Em breve, se tudo der certo, teremos um patrocínio aqui pra nossa Hora da Xepa. Agora, agora, mano, que loucura esse teste do cara e essa pesquisa de 40 anos, hein? É. Meu, Zé, me dá preguiça só de imaginar fazer uma pesquisa de 40 anos, mano. Agora, mano, vamos lá. A gente tava falando sobre educação financeira pros filhos, ensinar as crianças e tal, e um dos primeiros pontos é você saber falar sobre isso dentro da sua casa. E isso tem a ver com educação financeira entre cônjuges, entre casais, ou quem quer que seja aí. Quais você acha que são os maiores erros dos casais com relação à finança? Porque eu sei que finanças é um assunto que dá treta, né? Mas, o que que você... Você já chegou a estudar alguma coisa sobre isso? O que que você acha? É a maior causa de divórcio, né? É, né? Do financeiro. Caramba, meu. E aí, assim, qual que é o lance do casamento, cara? São duas pessoas que vieram de lares diferentes, de históricos de vidas diferentes. E por mais que se amem, né? Queiram estar juntos e queiram casar, a gente que é casado sabe. O dia a dia, ele tem desafios. É uma outra pessoa, um outro ser humano que tá ali. Tem negociação o dia inteiro. Então, a pessoa... O dinheiro, ele é um meio, né? Então, ele vai ser ali uma dinâmica de... De crenças, de visão de mundo, de perspectiva, de sonho, de objetivo. Se você não coloca isso no diálogo, se você não se comunica em relação a isso, o que vai acontecer? No começo, não muita coisa. Porque você tá apaixonado, casou, quer fazer acontecer. Beleza, ela é meio gastadeira, né? Beleza. Ou ele é meio vanfarrão, ele não poupa, ele gasta tudo. Só pensa no carro. É, fica aí gastando dinheiro com o que não pode. Mas ele é lindo, então tá tudo bem. Mas ele é gente boa, né? No começo, não faz muita diferença. Mas os anos passam, faz diferença. E muita. Por quê? Porque na prática, o alinhamento é o seguinte. Um quer comprar uma casa na praia, o outro quer ter uma roça. Um quer... Um valoriza carro, o outro não valoriza. Valoriza experiências, viagens. E por aí vai. Só que ninguém tá certo e ninguém tá errado. na verdade não existe isso. Existe o que eu quero, o que é certo pra mim e o que é certo pra você. O que não dá pra fazer? Julgar a outra pessoa o tempo inteiro. Nossa, você gasta dinheiro com bolsa? Que bobagem. Você gasta o seu dinheiro com... Roda pro carro. Roda de ilumínio. Fica tunando o teu carro. É isso, né? É. O que é importante é desenvolver uma comunicação sobre objetivos individuais e objetivos coletivos. Boa. Na família. O que eu quero conquistar? Beleza. Você pode comprar a roda lá e... o adesivo pro teu carro, o escambau. Mas a gente tem um objetivo comum aqui que é daqui a cinco anos fazer aquela viagem dos sonhos ou comprar nossa casa própria. O que seja, não importa. O objetivo tem que estar claro pros dois, pro casal. Esse objetivo custa X e a gente quer conquistar lá. Lembra que a gente tem esse objetivo? Então, assim, 300 reais, 200 reais, 500 reais, 1.000 reais tem que sair pro objetivo todo mês. Cumprir o combinado do casal, a prioridade é a família, não é? Se tá em família, você tem que ter prioridade na família, senão você vai fazer sozinho. Se a prioridade da família tá sendo atendida, o sonho, o objetivo da família tá sendo atendido, legal. Passou de fase. Pode gastar com as suas bobagens. E você também. Sem julgar. Tô não brincando aqui, mas sem julgar. Respeita o que a pessoa gosta. Gasta o dinheiro lá no salão, gasta uma fortuna no salão. Ah, mas eu corto meu cabelo por uns 30, 20 reais. Ah, mas você é mulher? Não. Leva tua mulher lá pra ver. Vai voltar a careca, né? Na máquina, né? O corte. Não, vai. Ah, não. Você gasta 50 reais, 100 reais pra cortar o cabelo, né? Mulher gasta, porra. Com unha, tudo. Não é igual, não é igual você. Ninguém é igual a ninguém. Respeitar isso, respeitar a pessoa, respeitar o que ela quer. E claro, é comunicação, alinhamento. De novo, dá trabalho. Mas é um trabalho que vai evitar que no futuro o casamento desande, o relacionamento desande. O que eu mais vejo acontecendo é... Cara, ó, vou contar uma história aqui. Conta aí. Hum, muito boa essa batata. Pode falar com a boca ceia, viu? Aqui não tem prescura, não. Ó. Hum. Hum. Olha só. É legal a história, né? Que ilustra bem um ensinamento, né? Isso é, assim... Casal de médicos. 36 anos. Dois filhos pequenos. Juntando as duas rendas deles, tá? Eles ganhavam mais de 100 mil reais por mês. Maluco. Sem pau. Uhum. Então, feito na vida, né? Uhum. Sem pau por mês, que é isso. Eu conto... É, assim mesmo. Tudo é isso? Nossa, sem pau. Beleza. Aí, a menina mandou uma mensagem pra mim no Instagram. Uma mensagem desse tamanho. Um texto. Uhum. Aí eu falei, cara, a mensagem dessa eu não posso desconsiderar, né? Vou ter que ler tudo mesmo. Não tem jeito. A pessoa acreditou mesmo que eu ia ler o negócio. Eu lê as mensagens. É, eu... Eu tento ler. Não consigo responder tudo, né? Porque... Uhum. Às vezes tem muito mais... Tem muita mensagem. Mas eu li. E eu tava escrevendo livro na época, né, Duda? Então, eu tava buscando histórias. Não vou falar a mensagem aqui, mas ela tava desesperada. Eu falei, não é possível. Ela não falou quanto que ela ganhava, ela não falou quanto que ela tava devendo. Problema não. Ela falou... Ela falou do desespero... Contou o desespero dela. Pandemia. Ela teve filho na pandemia. Teve pra gente trabalhar. A renda deles abaixou muito. Ela contou a história. Tinha que falar detalhes. Falei, beleza, vamos fazer a mentoria. Em contrapartida, eu vou usar a história de vocês, beleza? Não vou cobrar nada. Mas, é claro, não vou usar o nome de vocês. Vou mudar o nome, mas eu quero a história. Beleza. Cara, primeiro dia na mentoria. Zoom, né? Pra pandemia. Ela, sentada assim, do tipo... Primeiro dia de aula, sabe? Empolgada. Tinha o cara meio de lado, assim, com braços cruzados. Ele foi, mas ele foi... Quem é esse cara aí? Ele tava assim, né? Incomodado. Perguntando, conversando. Primeiro dia, é só pra escutar. Ele ia assim, ele ia assim, ele assado e ela... Mais leve, né? Um papo leve, beleza. Falei, então é o seguinte. Essa planilha aqui, que é a planilha que eu deixei aqui, pra família da família. Preenche o máximo que vocês conseguirem preencher aqui. Custo, o que vocês estão gastando dinheiro. Pra onde tá o dinheiro de vocês? Vocês estão com problema financeiro? Temos que entender pra onde tá esse dinheiro. É, onde é que tá o buraco aí. Que não é pouco, inclusive. Que é bastante. Muito dinheiro. Fizeram a planilha, Duda. Cara, aí você olha e fala... Pô, é muito doido, né? A pessoa usar dinheiro. É uma coisa muito doida, né? Vou falar algumas coisas aqui. Ele gastava 3.500 reais de lavanderia. Esse mês anterior. Ele tinha gastado 3.500 reais de lavanderia. Isso é louco mesmo. Não é possível. Não tem jeito. Juro pra você que eu achei que era um zero a mais que tinham colocado, que era 350 reais. Que já é bastante, né? Lavanderia? Aí, eu cheguei assim, cara. Tem um zero a mais aqui, né? Você tá lavando a roupa do bairro inteiro, né? Que que é isso aí, né? Você tem um time de futebol? Você tem uma lavanderia? Você é dono de uma lavanderia? Cara, e aí o cara, não. É porque lavanderia que eu lavo é uma levanderia especial. E eu lavo minhas camisas gravadas. Eu nem sei. A galera faz isso, né? A galera manda gravar o nome na camisa. Uma coisa chique aí. Ah, é? Camisas caras e tal. Então, imagina. O cara usa uma camisa por dia. Vai lá com conta aí, gente. Não sei. Cara, porque eu lavo a camisa. Nunca levei na vida. É, então. 3.500 reais de lavanderia. Beleza. Aí eu olhei assim. Churrasco. Cara, oito pau por mês de churrasco. Oito, nove. O que que é isso, gente? Que churrasco é esse? É um gasto essencial, né? Meu, qual era o lance? O cara falou assim, ele falou assim pra mim. Eu não abro mão do meu churrasco aqui na minha casa. Eu não vou muito em restaurante. Não abro mão do churrasco aqui na minha casa. Para os meus amigos, para a minha família. Todo fim de semana a gente faz churrasquinho aqui. Falei, porra, que churrasquinho é esse? Aí ele falou assim, ah, porque a gente compra aquela carne de boi japonês lá. Sei lá, com a fortuna. Faguio, sei lá. Faguio. Faguio. Cara, caro. E pagava pra todo mundo. Vinho pra todo mundo. Passa o meu contato pra esse cara aí. Então, tem que se achar uma de churrasco. Me convidar. Eu e o pobrezinho, a gente come um pouquinho. Traz ele aqui, inclusive, pra gente fazer aqui na Xepa. Pode ser, cocheu duro que a gente está lá. Faz a hora da Xepa com a carne de boi japonês lá. Pois eu passo o WhatsApp pra ele. Pelo, quase carne de boi japonês. Falei, beleza, tudo bem, não estou julgando vocês, não. Ah, outra coisa que pode ser até polêmica pra muita gente. Mas assim, o meu papel é educador financeiro, certo? Eu tenho que orientar a família pra ela poder lidar melhor com o dinheiro. Então, eu falo pra ela o que... Aí eu fui ver lá, 5 mil reais de dízimo. Falei, gente, nada contra Deus, não. Deus é bom demais, graças a Deus. Mas é melhor você ficar devendo Deus do que ficar devendo a prefeitura de São Paulo. São Paulo. Eles estavam devendo IPTU, Duda. Devendo IPTU, 3 financiamentos. Não sabia direito o valor do financiamento que tinha pego. 3 empréstimos, né? Mas é melhor, empréstimo. Empréstimo pessoal pra poder pagar a conta. Como é que pode com um salário desse depender disso? Cara, devendo IPTU, meses de IPTU. Devendo condomínio. Eu falei, às vezes, é brincadeira. Cara, vocês... Não pode ficar devendo... Deus vai perdoar vocês. A prefeitura de São Paulo não vai, vai comprar juros. Cara, eles ficaram assim, não. Daí a gente não vai mexer. Falei, beleza, gente. Vocês vão ter que mexer em alguma coisa. Não quer abrir mão de nada, né? Vocês estão devendo dinheiro. Vocês estão endividados. Vocês têm uma renda que dava pra vocês viverem muito bem, pouparem 80% desses ganhos e não devem viver bem. Vocês estão viajando na maionese. Aí foi, beleza. Resumindo a história, foram várias conversas. E muito impasse, muito difícil. Na última conversa, ela me ligou no final, meia hora depois, sei lá, chorando, assim, meio emocionada, chorando. Por quê? Porque ela tinha descoberto que as fichas vão caindo, né? Porque você conhece a pessoa. Você tá com ela, você conhece ela. Mas você não quer enxergar uma coisa. Quando você faz um processo de mentoria, você começa a ver coisas que não estavam no seu radar, que a pessoa vai apontando, né? No caso, eu fui apontando pra ajudar. E ela entendeu o seguinte, olha, o problema... A questão é o seguinte. Tá muito claro que ele não admite que tem um problema. Ok, isso a gente já viu. Mas eu sei de onde que vem o problema. O pai dele nunca aceitou ele. Sempre fala do irmão, o irmão que é bem-sucedido, o irmão que é o cara. E ele sempre vive buscando agradar o pai dele. O irmão dele, o pai dele, os primos, os tios ali. A ala masculina da família. Porque o pai... Assim, o problema do cara era não ver o problema dele, primeiro de tudo, e não... E era uma questão com o pai. Ela tinha um problema também, toda desorganizada. Não sabia o que era dinheiro do consultório, não sabia o que era dinheiro dela, tudo misturado. Mas ela sabia que ela tinha um problema. Por isso que ela foi atrás de mim. Então, todo mundo pode ter problema. Mas você tem que encarar e enxergar que você tem problema. Se não, você vai ficar, não, tá tudo bem. Igual ele, todo arrogante. 40 anos com problema, né? Porra, com problema podendo resolver de forma fácil. E quando você tem renda, você tem mais facilidade pra resolver. O problema é quando não tem dinheiro entrando, né? Quando não tem, mas é bem mais difícil. Então, é um dos casos que eu ilustro em relação a um casal. Não sei como é que eles estão hoje, espero que estejam bem. Mas era um desalinhamento. Ela não conseguia mostrar pra ele que ele tinha um problema. E ela tava desesperada, porque ela tava assim, cara... Tá numa situação que tá se arrastando criticamente. Eu não consigo colocar limite, não consigo me expor, não consigo... Então, o problema não é o dinheiro. O problema é o que você tá fazendo com o dinheiro. E os casais precisam desse diálogo. E precisa ser uma coisa leve, de novo, igual com a criança. Porque se for uma coisa pesada, vai virar um problema também. Dinheiro não precisa ser um problema, Duda. Não precisa ser um problema. Precisa ser uma solução. Dinheiro precisa ser usado como solução. Sim. Da hora. Então, voltando no primeiro ponto que você falou, a meta individual e a meta coletiva. Então, esse é um ponto pra você tentar alinhar as finanças com o seu cônjuge, com o seu par aí. Você entrar em a parte da comunicação, né? Vamos definir objetivos, né? Qual o nosso objetivo comum? É comprar uma casa? É comprar uma viagem de avião pra fazer não sei o que lá? É juntar dinheiro pra alguma outra coisa? Reforma? Sei lá o quê? Isso é pros dois, né? E é um negócio que vai ser alinhado. Objetivo em comum. E objetivos individuais. Só uma coisa que é importante também é ter objetivos individuais mais ou menos proporcionais, né? Tipo assim, qual que é o teu objetivo pessoal, amor? Ah, é comprar aquela sandália ali de cem reais. E o teu? Ah, é comprar um carro, jeta, zero quilômetro. Pô, aí não faz sentido, né? Então, tem meio que proporcional pra que dê pra cada um alcançar os objetivos um do outro, né? Claro. E ir revezando assim o negócio, né? Excelente. Boa. E o que é aquele negócio lá que você fala? É infidelidade financeira, é isso? O que seria isso? Acontece muito, cara. De novo, isso é consequência, tá? Isso acontece muito. Infidelidade financeira acontece demais. E ela no começo, ela é muito pouco perceptível. E de novo, ela é uma consequência, ela não é uma causa. Ela é uma consequência da falta de comunicação do casal. Depois de muito tempo sem comunicação, ela vai acontecer. O que é infidelidade financeira? É quando a pessoa tá usando o dinheiro dela sem ter uma comunicação efetiva com o cônjuge. Não é que você tem que prestar conta pro teu marido, pra sua esposa, do que você tá fazendo, não. Não é pra você ficar... Olha, eu gastei 35 centavos aqui. Não é isso. Mas questões maiores financeiras precisam ter um equilíbrio, né? Senão vira uma coisa velada. E aí uma pessoa vai sofrer. Com certeza. Uma das duas vai sofrer e vai impactar o todo. Então a pessoa vai lá e compra, esconde. É, muito moleque, homem também. Compre e deixa a sacola escondida, pra não falar. Você comprou isso? A pessoa às vezes ganha um aumento no trabalho. Não fala. Não fala. Ganha um aumento. Se não, vai querer. Vai querer uma parte. Então é todo esse processo de você fazer coisas com dinheiro que são escondidas da pessoa. Qual que é o problema da infidelidade financeira? Quando ela é descoberta. Qualquer tipo de infidelidade. Dá ruim. É uma questão de caráter, né, gente? Então assim, você vai quebrar a confiança. Isso é um processo. Como é que você me escondeu isso daqui? Então gera um desconforto no relacionamento muito grande. E muitas vezes a pessoa faz, sabe, achando que não vai dar nada. Tá tudo bem. É só coisas que eu tô comprando aqui e tô escondendo. E a treta é que se não se alinha direitinho ali com relação a metas e objetivos, é muito fácil você ser infiel nesse negócio que você tá falando, né? Tipo assim, o quê? Vamos lá no tempo da manhã. O quê? Meu marido? Burro pra caramba. Só gasto dinheiro com idiotice, com ostentação, eu vou falar pra ele que eu ganhei um bônus aqui de cinco pau? Ele vai querer comprar um subwoofer pra colocar no porta-mala da nave, né? É isso aí. Então, se não tá alinhado, é uma tendência essa infidelidade que você tá falando, né? E outro ponto que é engraçado é que assim, né? Quando a gente chega e fala, ah, problemas financeiros é a maior causa de divórcio. Não é só a falta de dinheiro, né? É a falta de comunicação que você tá falando, é essa infidelidade financeira, é a falta de alinhamento de ideia. Porque se não a pessoa pensa assim, ai, problema financeiro é causa de divórcio quando tá pobre, né? Quando fica desempregado, divorcia. Tem casos assim também. Mas problemas financeiros envolvem muito mais coisa do que simplesmente a falta do dinheiro, né? E é uma questão muito maior do que o dinheiro, você percebe? É muito maior do que o dinheiro. Tem uma questão de alinhamento de vida. Você casou, cara, você tem que entender que existem altos e baixos, emocionais, financeiros, problemas que vão acontecendo na vida. E um casal, muitas vezes, o que acontece? Um tá mal, o outro tá forte. Segurando o que tá mal, aí depois passa um tempo, o outro tá mal, o que tá aqui tá forte. Segurando. Então é uma dinâmica de parceria. Um casal tem que estar junto, entendendo que é uma soma, uma multiplicação. Quando um casal entende que é sobre você lutar pelos objetivos dos dois, não lutar um contra o outro, né? Um casamento é você lutar pela pessoa e não com ela. E qualquer problema que você tiver, qualquer discussão, argumentação que você vai ter, nunca o seu ponto de vista vai ser mais importante do que a pessoa. Não adianta nada você ganhar um argumento e magoar a pessoa. Não é uma competição pra ver quem tá certo. Não pode. Se o relacionamento for isso, ele vai pro buraco. Você quer sempre provar pro teu marido, pra tua esposa, se eu tá certo, vai dar problema. Porque é justamente essa parceria. Isso tá... O reflexo disso vai pra todas as coisas, inclusive o dinheiro. Então, o problema não é o dinheiro. O dinheiro é o reflexo de um desalinhamento de propósito dentro de uma relação. E tudo tem a ver com a comunicação, né? Tudo tem a ver com a comunicação. Muito bom. Então, lembrando, galera, a gente sorteou alguns aí, né? Fizemos um concurso aí no chat. Se você quiser adquirir o livro, tem aí nos maiores redes, maiores vendedores e tudo mais. Cara, muito da hora. Mas tem um monte de perguntas aqui que daria pra continuar ainda aqui pra falar sobre várias outras coisas, né? Mas já caminhando pro nosso final, que a gente ainda tem o nosso karaokê, galera, que vai começar já já, vai ser top, né? Deixa eu te perguntar. Quais são os seus planos pro futuro, mano? Seus sonhos, o que você espera, assim? O que você gostaria de fazer como realização pessoal pra você mesmo? Pessoal ou família? Pode ser, família ou... Profissional, você tá ok. Já tá trabalhando, já faz um monte de coisa, dá mentoria. Mas, cara, é, mas assim, eu cada vez mais tenho... A minha cabeça mudou bastante, graças a Deus, melhor, acho que em relação à visão sobre o profissional, né? Eu sempre tive uma cabeça, vamos dizer assim, mais tradicional, CLT, vamos dizer assim. Ah, você vai formar, vai fazer um curso, vai ter um emprego bom, vai pra uma empresa boa. O que eu faço, né? Eu tô numa empresa boa. É. Mas eu tenho visto muito que o mundo é muito dinâmico, né? Então eu tenho gostado, me realizado muito, Duda, com esse papel de falar pras pessoas, de me conectar com o ser humano, de ver que a pessoa tá... Porque eu falo mil vezes o negócio que eu estudei, mas pra ela é a primeira vez que ela tá escutando. E ela fala, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Então isso, pra mim, tem sido uma grande realização. Então eu tenho feito coisas, o livro é uma realização, mentorias, palestras, tenho feito bastante, graças a Deus. Eu quero ampliar isso, quero continuar fazendo, porque eu acho que tem muito campo pra gente crescer nisso. Me associar com pessoas que estão nesse campo, né? Que estão fazendo coisas, que têm esse propósito, que têm essa missão. Eu acho que a realização profissional, primeiro tem que vir a sua conexão com o seu impacto. Quero, você pergunta o que eu quero pros próximos anos. Quero cada vez mais ampliar a minha mensagem, cada vez mais me especializar, estudar, entender. Tem muita coisa sempre pra aprender, né? Muita coisa. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente sabe nada, né? Você quer ter mais filhos ou só uma? É boa pergunta. Cara, eu acho que a gente, não sei, é uma... Tá vendo ainda, tá? É. Vamos ver, vamos ver essa uma aí, como é que vai ser. A gente fica nessa coisa, arrumar um irmão, eu não sei se esse argumento é legal, sabe? Eu vou ter um filho pra arrumar um irmão pra minha filha, um irmão pra minha filha... Só pra isso não vai... Não sei, cara. Eu acho que ela não vai ser um problema se ela não tiver irmão. Mas a gente tá pensando. É, acho que... E continuar sempre aprendendo e conhecendo pessoas bacanas aí, como você que tão produzindo coisas e tão dando oportunidades pras pessoas também a se conectarem com eles de forma gratuita, inclusive, achando legal o site. Então, cara, é isso. Da hora, da hora. Muito bom. E como é que a galera te acha nas redes sociais aí? Arroba Papai Financeiro no Instagram. Que é a minha rede... É a verdade a única rede social que eu consigo fazer. Você não tem YouTube? Pois é. Cara, eu abri um YouTube lá, mas não tem vídeo nenhum. Tipo, tem mil seguidores. É. Mas eu quero... Então, essa é uma coisa que eu não tenho tempo pra fazer, entendeu? Mas eu quero muito fazer um YouTube, porque é legal que o YouTube você põe um vídeo maior. E, pô, você pode crescer e pode até monetizar o YouTube, né? O seu YouTube é muito legal. Então, é um projeto que eu quero. Quero fazer um YouTube. Mas o Instagram tá indo bem lá, né? É indo bem. Papai Financeiro tá lá, né? Papai Financeiro. Papai Financeiro. Da hora. Poxa, meu, muito da hora. Agradeço demais a sua presença aí. Foi um prazer conhecer mais da sua história. A gente já se viu aí nos eventos da vida, mas nunca tinha conhecido mais sobre você. E a galera de casa também poder conhecer seu trabalho. Segue ele lá nas redes sociais, principalmente se você tem filho, filha. Mas quem não tem também é conteúdo de qualidade de graça lá o tempo todo, meu. Então, muito obrigado aí por ter vindo. Desculpa qualquer coisa, né? A gente tem que... É frase de pobre, né? Desculpa o quê? A batata? Pobre é assim, né? Sempre não repara a bagunça ou desculpa qualquer coisa, né? É sempre o que vai estar limpinho. Vamos que vamos que agora tem o nosso karaokê. Valeu, galera. Valeu, pobrezito. Falou, pessoal. Um abraço. Bora, Brasil! Xuxa e xuxete aqui. Vamos cantar o novo hit? Bora, bora. Vamos. Investe, investe tempo aí, hein? Aê. Preparado? Preparadíssimo. Então, vamos lá. Um, dois. Um, dois, três e... Tá na hora, tá na hora Tá na hora de educar Com seu filho não demole Pra ver ele prosperar Ensina ele, siga em frente Tira as redes sociais Conversando ele te entende E cês vão curtir demais Investe, investe tempo, aê Oh, oh, oh Investe tempo, aê Oh, oh, oh Investe, investe tempo, aê Oh, oh, oh Ensina os seus filhos Vai mostrando o seu valor Tá na hora, tá na hora Com o mais velho conversar Ensina o filho e não dá mole Se não tem, não vai comprar Se poupar, cê vai pra frente Se ostentar, cê vai pra trás Pra aprender, assiste a gente Porque o papai é bom demais Investe, investe tempo, aê Oh, oh, oh Investe tempo, aê Oh, oh, oh Investe, investe tempo, aê Oh, oh, oh O papai e o primo Ensinando por amor Investe, investe tempo, aê Oh, oh, oh Investe tempo, aê Oh, oh, oh Investe, investe tempo, aê Oh, oh, oh O papai e o primo Ensinando por amor Obrigado, Brasil! Valeu!